Auxiliado pelo moço pescador, levantou do solo, junto ao altar, uma pesada laje, sob a qual se encontrava uma cova larga e funda, a ela desceram o corpo do velho semprônios amortalhado em lençóis, tendo a peito uma cruzinha de madeira, aposta pelo eremita depois de breve oração, recolocada a laje, ninguém disser a haver ali vestígios de sepultura. Na manhã seguinte, Kutuba regressou, a morna tristeza de Caius e a notícia do traspasse de semprônios, cujo corpo desaparecera, deram muito que pensar ao servo dedicado. Guiado pelo instinto do seu devotamento e também pela sutileza do seu espírito observador, ele como que adivinhou a verdade e deixou-se possuir de um vago temor quanto ao futuro, tomando-se de súbita resolução, dirigiu-se ao moço engofado em profundos cismares e bateu-lhe ao ombro para dizer, Meu caro amo, crês no meu absoluto devotamento, como não? Respondeu Caius, surpreso, então, dá licença que te digo uma coisa, morto nosso velho patrão não vais, ao regressar, fazer-lhe os funerais condignos e próprios da sua hierarquia, e vendo a hesitação de Caius, prosseguiu, Devo dizer-te que a crença deste santo varão, que aqui mora, não é segredo para ninguém, nestas paragens, se o nobre Simprônios resolveu adotar a crença desse homem, não é a mim que compete comentar, bem ou mal, mesmo porque todos os cristãos que tenho conhecido se distinguem por suas virtudes extraordinárias, entretanto, penso que todos devem ser prevenidos, a fim de evitar indiscrições, comentários e possíveis surpresas desagradáveis, Não queres que me vá à cidade mais próxima e traga uma urna funerária, a fim de com ela reentrares e te justificares no lar, não te esqueças que tens esposa e um filhinho, cujo futuro te está confiado, adivinhaste, é isso mesmo e só posso agradecer e louvar a tua aguça e devotamento, fase, portanto, o necessário para evitarmos suspeitas e tagarelices inúteis, Oito dias depois, reentrava no lar, conduzindo a urna por continente das cinzas de Simprônios, ao rever a casa paterna, o coração se lhe travou de amargura e as lágrimas de Virgília e Metela, que não podiam conformar-se com aquela perda, Mas lhe aumentaram a tristeza, seguido de todos os fâmulos, encaminharam-se ao sarcófago que Simprônios mandara construir depois da morte de Fábia, e ali depositaram, solenemente, a referir da urna, terminada a cerimônia e quando contavam os episódios dos últimos momentos do falecido, Metela anunciou que uma carta de Agripa lhe anunciara a visita de Nero, que se propunha passar algumas semanas na sua nova propriedade, assim sendo, pede a teu marido que se incumba de regular o mais depressa possível os negócios da herança, porque a mim me repugna tratar pessoalmente com meu irmão, disse Caius, nada mais justo e de antemante asseguro que Agripa te substituirá com todo o prazer, CAPÍTULO VII Nero, pouco distante de Nápoles, situada em Comoro Pitoresco assentava a magnifica idade ultimamente adquirida pelo jovem tribuno, o rico habitante de Pompeia a quem ela pertencera, e que não podia prever o cataclismo no qual perecera com toda a família, nada poupara para embelezar aquela granja, o tribuno, entretanto, não quisera custear os gastos de conservação, de modo que agora, desguarnecida a casa, descurados os jardins, tinha tudo um aspecto de abandono e tristeza, um mês depois da morte de Sempronius, ao entardecer de um belo dia, vamos encontrar o tribuno no seu gabinete de trabalho, assentado junto de uma janela aberta para o jardim, sombrio, tacituno mais que nunca, profundo vinco a mediar-lhe os supercílios, um ricto de maldade dolorida contra ele os lábios, no interior da sala, Trula, seu criado de quarto, entretinha-se a arrumar sobre a mesa uns rolos de papiros e documentos que a mão nervosa do amo compulsara e desordenara, acabronhado e pensativo, sorvia agora, a pequenos tragos, uma taça de velho faleno, terminara, ainda na véspera, todos os efeitos inerentes à herança, mas, não era uma questão de dinheiro que o preocupava e sim aquela viagem misteriosa que culminara na morte do pai, longe da família, em tudo aquilo, farejava um mistério e queria desvendá-lo, mas, onde e como proceder, a quem dirigisse, Trula, rapaz astuto e folgazão, não deixava de observar o amo, de soslaio, e de ouvido aguçado como que lhe apanhara um monólogo em sordina, aproximou-se da mesa como quem procurava ver se a ânfora ainda tinha vinho, queres que te sirva algumas frutas cristalizadas que eu trouxe ontem de Nápoles, e artigo de primeira, disse-me o vendedor, o nobre Caius Lucilius é um grande freguês, segundo me disse Sapala, que lá encontrei na ocasião, Ah, disse o tribuno erguendo a cabeça, viste Sapala, que há de novo lá por casa de meu irmão, a bem dizer, pouco sei, falamos apenas ligeiramente da morte de teu pai e dos funerais que lhe fizeram, desprovidos de pompas, Tanto que os servos nem puderam prantear junto da pira, e Sapala acompanhou meu pai na viagem, sim, ele, Rutuba, Gurgis, Próspoa, os dois pretos mudos e quatro gladiadores o escoltaram até um certo lugarejo próximo das montanhas, uma vez ali, contrataram alguns montanheses e seguiram acompados somente de Rutuba, doze dias se passaram, Quando o nobre Caius Lucilius regressou com a urna funerária, e Sapala não se informou dos montanheses aonde meu pai se dirigira, é gente muito discreta, aquela, segundo me informou mesmo Sapala, contudo, um rapaz lhe contou que numa caverna da montanha vive um ancião venerável, que visita os pobres e opera curas maravilhosas, está bem, toma este resto de vinho e vai-te, só, muito intrigado, Nero meditou longamente no que acabava de ouvir, sendo-lhe porém impossível atinar com o motivo secreto daquela misteriosa viagem, conversarei a respeito com Claudius, pois dado que o dinheiro não o tenho imbecilizado completamente, é finório o bastante para encontrar a chave do enigma, e tomou logo a resolução de regressar a Roma, em lá chegando, apresentou-se no palácio de Drusos, onde Claudius o recebeu com a maior cordialidade, Ora bem, meu caro primo, este podre de rico, disse ele enquanto oferecia ao tribuno uma cadeira, Drusila recebeu carta de virgília, participando a mortes e semprônios, já regularizaste os negócios da herança, perfeita e pacificamente, Caius, pode dizer-se, revelou-se a previdência personificada e nada tenho de que me queixar quanto ao meu quinhão, não é disso que se trata e não foi isso que a que me trouxe para te pedir um conselho, se for para bem gastar o teu dinheiro e mais facilmente esqueceres uns tais de olhos azuis, não podias bater a melhor porta, Disse Claudius, rindo-se, não, nada disso, o que a que me traz é coisa muito diferente, retrucou agastado com a alusão feita a virgília, e passou a discorrer o que sabia da viagem de semprônios e das misteriosas reservas em torno da sua morte, Penso poder esclarecer as tuas dúvidas, pois as tuas palavras apenas vieram confirmar uma suspeita que guardou há muito tempo, é que eu sei, por um amigo que exerceu a magistratura nessa província e visitou a minuciosamente, que na região indicada vivem muitos cristãos, que para lá se retiraram depois da última proscrição, também me falou de um velho habitante das montanhas, que abriga os viajantes transviados e alicia prosélitos para o seu falso credo, agora, É bem sabido que esses sectários possuem um dom mágico de enfeitiçar quantos se lhes aproximam, a fim de lhes insinuar fidelidade inquebrantável aos preceitos do judeu crucificado e por eles adorado qual um Deus, o pretor lento lhes contou-me que, por ocasião do último édito de proscrição, testemunham fatos absolutamente extraordinários, pais que renegavam filhos, mulheres que abandonavam maridos, e nada, absolutamente nada que os pudesse dissuadir do terrível sortilégio, contra toda a expectativa, contra a razão e o bom senso, os desgraçados se deixavam torturar com verdadeira beatitude, a repetirem até dentro da fogueira, ficamos fiéis a Jesus, não desconheço estes fatos, mas, que relação podem ter com o caso em apreço, em momentos, estava convicto da realidade do tal talismã cristão e daí a suspeita que Carlos dele se aproveitara para conquistar e roubar-lhe o coração de Virgília, raiva insana o empolgou, mas, pouco a pouco lhe veio outra ideia, se procurasse, por sua vez, alcançar o mesmo talismã e o empregasse no sentido de separar Carlos de Virgília, ferindo e punindo, assim, ao mesmo tempo, em benefício próprio, o irmão odiado, aquela fatal paixão pela cunhada não se extinguirá, nem mesmo se atenuara, infelizmente, mas, muito ao contrário, turvará-se e azedar a ponto de excluir desejo outro que não o de possuí-la a todo transe, depois de grande luta íntima, passados alguns meses, dele liberou, finalmente, dirigir-se a lura do anacoreto e obter dele o mirífico talismã, ainda que, para lhe ganhar confiança, houvesse de batizar-se, isto feito, queria reconciliar-se com o irmão para melhormente conquistar a cunhada, aplicando o sortilégio, nesse intuito, requereu licença de algumas semanas e pôs-se a caminho, não lhe foi difícil obter informações e assim visualizá-lo simplesmente trajado, já galgando a pedregosa senda que conduz a gruta, o eremita lá estava, da parte de fora, assentado na pedra que lhe servia de banco, com as mãos cruzadas ao peito e mergulhado em profunda meditação, ao avistá-lo, o tribuno estacou tão admirado quão perturbado, como que se envergonhava da conviziança daquela figura venerável, levando no seu ímã a mentira e o perjúrio, contudo, abafando aquele tênue protesto da consciência, aproximou-se, ajoelhou e disse fingindo humilde, venerando o mestre, sou dos que buscam a paz de espírito no conhecimento de uma religião nova, quererás dar-me essa luz que, dizem, nos faz entrever uma vida nova, o velho levantou-se e cravou no recém-vindo olhar percusciente, em seguida, levou a mão encarquilhada à fronte inclinada do tribuno e, depois de ligeira concentração, disse, o senhor preceitou o que mais vale aceitar dez indignos do que perder um verdadeiro crente, quero crer que o teu desejo seja sincero, meu filho, levanta-te, vem descansar um pouco e conversaremos, depois de longa palestra entremeada de muitas perguntas, o velho acabou por dizer com solenidade, nossa doutrina não se fica conhecendo em duas horas, e, uma vez que desejas sinceramente ser cristão, fica por aqui, exercita tua humildade pela abstinência e pela prece, e só assim poderei iniciar-te nos santos mistérios, Nero concordou, as últimas palavras do Cenobita mais lhe aguçaram o desejo de possuir o talismã, ficou, portanto, fingindo uma profunda fé e submetendo-se a tão novas quanto, para ele, extravagantes privações, diariamente conversava longas horas com o eremita, e, involuntariamente, os admiráveis preceitos da nova crença lhe balsamizavam o coração, era, admirado, que pressentia aquele ancião a pairar acima de todas as contingências, humanas, considerando a caridade e o amor os únicos bens ambicionáveis neste mundo, pobre, tinha ele sempre o que dar do tesouro da sua alma, as portas da morte, nada a temia e até a desejava, como festividade de vitória, na qual dever-se investir o manto da glória, a fim de com ele acender a morada do Pai Celestial, perturbado, abalado, vinha-lhe às vezes o desejo de atirar-se aos pés do Cenobita e lhe abrir o coração ulcerado, tinha um como pressentimento de que, uma vez aceitando aquelas doutrinas renovadoras, elas lhe dissipariam todas as trevas, nada obstante, sempre que assim acontecia, a paixão desvairada se interpunha e o seu mau gênio fazia luzir a seus olhos a imagem sedutora de Virgília, acenar-lhe com o talismão com que haveria de conquistar-lhe o coração, cedendo, por fim, aos seus rogos, o Eremita lhe concedeu o batismo, ato que lhe provocou uma derradeira tempestade na alma, último prélio entre o bem e o mal, saídos do santuário, não foi sem mágoa que o Eremita, depois de lhe fixar longamente o rosto pálido, ergueu a cruz, abençoou e disse, Filho, dê-te a noção da vida futura, abrite os olhos para a luz da verdade, não tornes a cair nas trevas do vício e de uma paixão impura, não desmereças da fé augusta que aqui vieste espontaneamente buscar, Porque, neste caso, grande será o castigo e acabarás de modo fatal, previno-te, não obstante saber que todo o destino age de cumprir-se, procede como entenderes, mas, lembra-te de que Jesus, nosso Senhor, também conheceu o traidor e não o deteve, no dia seguinte, muito cedo, a hora de partir, Nero veio, agitadíssimo, despedir-se do Cenobita, Era o momento ousado para obter o talismã, mas não sabia como abordar um assunto de que o velho jamais lhe falara, de repente, num gesto brusco, tomando-lhe as mãos, pai João, estou plenamente convencido da verdade, mas, ainda espero algo que me deve fazer o mais ardoroso dos prosélitos, é o talismã que granjeia o amor dos corações rebeldes, experimentendo e mudar uma força mágica que empregas para ganhar novos adeptos, Não me recuses o teu talismã, faze a minha felicidade, peço-te pelo Deus que pregas, o anacoreta deitou-lhe um olhar límpido e admirativo, não compreendo o que queres dizer, nem esse tremor que te sacode, queres aliciar amor? Mas, o talismã tu tens contigo mesmo, na aplicação dos preceitos que te ministrei, paciência, bondade, são os dons com que conquistamos prosélitos, bem o sei, a talionera já é impaciente, mas o que te peço é outra coisa. Quero o talismã que vos liga a quantos de vós se aproximam, tornando-os invulneráveis a quaisquer outras influências, pois pretendo empregá-lo numa criatura a quem ama e me não corresponde, tanto mais quanto foi, neste só intuito, que me propus aceitar a vossa fé. Então, preciso dizer-te que te enganaste, infeliz, disse o velho com majestade, nós não possuímos outro dom mágico além das palavras legadas por Jesus, Senhor e Mestre, Ele, o Mestre, nos predicou amor puro e sem limites e tu, insensato, vens procurar forças nefastas da natureza para uma aplicação criminosa. Pois bem, aqui podes encontrar a prece, a caridade, a abnegação e nunca um filtro para te fazeres amar. Será que as palavras sublimes do Mestre não te tocaram o coração? A graça não te retemperou a alma conturbada? Desperta, meu filho! Repelha do teu espírito as potências do mal e ora, porque a prece é bálsamo que cura as chagas do coração, é fogo divino que se projeta a fonte celeste onde foi gerada a tua alma imperfeita. A prece deve ser o teu escudo contra o espírito do mal, que te obscureça a razão, ora, filho, e terás a coragem de viver e sofrer. Lívido, olhos brilhantes, o rapaz ouvir aquelas exortações que destruíam irremediavelmente os seus loucos desígnios, uma cólera insensata lhe rugia por dentro, todos os sacrifícios baldados, em troca de um fogo fato, renegar a religião dos seus antepassados, e o talismã que devia subjugar o coração de Virgília, o talismã que já considerava conquistado, esvaicia-se com a sombra. Recusas-me, então, o teu segredo? Perguntou com voz rouca, eu te perdoo, filho, e antes quiser a chamar-te a razão, a mim é que isso compete, velho infame, e olha que teás de lembrar desta hora em que te afirmo, e lá se foi, fremente de raiva, não pensando senão em vingar-se, dirigiu-se a marchas forçadas para Nápoles, enquanto cavalgava, foi maturando o plano mediante o qual haveria de ferir o eremita, aniquilar Caius e esmagar o coração de Virgília, logo que chegou, foi a casa do pretor e lhe fez o seguinte relatório, viajando a negócios, sentir-se adoentado, um velho o socorrerá e conduzirá uma gruta, onde, desde logo, se convenceu a haver caído numa armadilha, aquele velho era um cristão, um grande feiticeiro, que espreitava os viajantes e os enfermos no intuito de os converter à força, tinha como auxiliar um rapaz chamado Paulo, certa noite, supondo que Liner estivesse adormecido, conversavam e pôde, então, ouvir horrorizado que seu irmão Caius Lucílius, ali recolhido por ocasião da fuga de Herculânum, fora convertido e, por tal forma fascinado, que lá regressara mais tarde com semprônios, a fim de o batizar também, a peculiar energia do velho Patrício o fizera abortar o plano, mas, temendo uma denúncia, eles o teriam matado lá mesmo, em sua inconcebível cegueira, Caius tolerara o crime e tudo ocultara a vindita das leis, assoalhando que o pai falecera de morte natural, tendo ele Nero conseguido evadir-se, por um acaso feliz, julgava dever prevenir as autoridades, tanto mais quanto, dois criminosos foragidos de Nápoles se haviam internado nas montanhas e foram omiseados pelo eremita, o pretor ouviu, atento, agradeceu à tribuna o seu zelo pela causa pública e declarou que, fosse como fosse, mandaria prender o perigoso velho e os seus cúmplices, quanto ao que se refere a teu irmão, não posso prender um homem da sua categoria sem previamente interrogá-lo, é exato que os funerais de simprônios se realizaram sem pompa, Todavia, Caius Lucílius não praticara abertamente o cristianismo e até parece viver exclusivamente para a família, raro saindo de casa, hoje mesmo expedirei ordem para que ele compareça ao pretório e tu, tribuno, ficarás aqui na cidade, peço-te, até que se deslinde este negócio, talvez te encarregue da prisão do criminoso, cujo antro conheces, era esse o seu desejo? Respondeu, dirigir em pessoa a captura do assassino de seu pai, e por isso agradecia, nada suspeitando do terrível furacão que se amava sobre as suas cabeças, Lucílius e Virgília lá estavam calmamente sentados no terraço, na mesma noite daquele dia, o encantador semblante da moça recuperar a sua rosa e a frescura e os olhos azuis refletiam a aventura que lia na alma, Alegres como duas crianças, tinham brincado com o pequenino semprônios, que já fizeram um ano e tentava os primeiros passos num macio tapete ao lado, uma carta interrompera aquele edilho, Virgília der um brinquedinho ao filho e, debruçado ao ombro do marido, acompanhava a leitura em voz alta, essa carta era deduzi-la, A Patrícia comunicava ao primo que, a conselho médico, Claudius, adoentado há algum tempo, tensionava internar-se em afamado estabelecimento de águas termais, perto de bares, assim, nesse propósito, iriam habitar uma casa que possuíam não longe daquelas fontes, tendo que ficar uns quatro dias em Nápoles, por ocasião de sua passagem, pedia-lhes fossem visitá-la, visto achar-se fatigada da viagem, A entrada brusca de Rutuba interrompeu a leitura, que há? Perguntou o Patrício fixando-se o preso semblante pálido do servo fiel, um destacamento de soldados acaba de chegar e o centurião Cornelius burra deseja falar-te incontinente, ele me acompanhou e aqui está, jovem oficial, seguido de alguns soldados, avançou ligeiro para Caius, que cego era, pálido, de sobro olho fechado, deparando com Virgília, que na ocasião conchegava o seio pequenino sem prônios, o oficial saudou a respeitoso, não se aflija, nobre senhora, nenhum perigo ameaça seu marido, desenrolou um pergaminho e, estendendo-o ao Patrício, pediu-lhe delicadamente que o acompanhasse, para comparecer ao pretório no dia imediato, de que me acusam, penso que deveras explicar diversas circunstâncias inerentes à morte de teu pai e a sua última viagem, o resto, saberás do pretor, muito bem, estou pronto para acompanhar-te e só peço-me conceda as duas horas para tomar algumas providências indispensáveis, perfeitamente, obrigado, Rutuba, leva ao centurião a sala que ele preferir e faz-lhe servir refrescos, a esses guapos rapazes, manda-lhes dar uma boa merenda e vai preparar-me o indispensável para a viagem, tanto que ficaram sós, beijou, desanimado, a fronte de Virgília, pressentia chegado o momento da luta, mas, quem poderia tê-lo denunciado, instantaneamente, Nero lhe veio ao pensamento, a mão da esposa, assente no seu braço, arrancou-o daquelas conjeturas, cai-os, que fizeste para seres assim convocado ao pretório, E aqui vem, em tudo isto, a morte de teu pai, querida, perdoa-me a angústia desta hora, disse-lhe ele abraçando-a com ternura, até hoje te ocultei um passo grave da minha vida, Mas agora devo confessar-te francamente a minha fé, sou cristão e meu pai também recebeu o batismo, Virgília recuou, tremula, estás louco, tu, cristã, sem prônios também, que fizeste, cai-os, Será possível tenhas renegado a fé dos nossos avós para adotar uma seita e condenada, que acarreta e ignomine mortes aos seus adeptos, não sabes o que dizes, não conheces a pureza dessa fé, Quando compreenderes os seus postulados de fé e amor, também has de repelir os ídolos e te prosternares ante o Filho de Deus, que baixou ao mundo para ensinar os homens a sofrer e perdoar, não, respondeu ela com veemência, jamais me prosternarei diante do Nazareno crucificado, Não aceito esse teu Deus sem dignidade nem orgulho, que prescreve o amor dos inimigos, não posso admitir que essa crença supere a dos nossos antepassados e sim que ela só pode produzir hipócritas, De vez que pretende anular sentimentos inatos no homem, a energia e as paixões, tua fé exige o perdão dos inimigos, que absurdo, é coisa que se pode, a rigor, exigir dos lábios, Nunca do coração que o odeia, não suponhas que ignore, assim tanto, o sectarismo cristão, pois Metela teve ocasião de conhecer muitos adeptos e tivemos ensanchas de examinar e discutir os artigos da nova fé, Pois fica sabendo que Metela está de pleno acordo comigo em afirmar que as novas doutrinas nada tem de melhor que as nossas e que, muito ao contrário, difundindo-se, Criarão massas miseráveis e hipócritas, porque a dignidade humana será calcada a pés e se dissolverá num frouxo, morno sentimento de perdão, sem realidade sinceramente viva, Aturdido, Carlos Lucilius ouvia a jovem esposa que, olhos incendidos, faces ruborizadas, defendia a causa dos velhos deuses, compreendeu, desde logo, que ela jamais se converteria, caráter passional, orgulhoso, Tornava-se, por isso mesmo, inacessível ao agridoce sentimento de humildade e do perdão, a educação de Metela, altiva e ciosa da sua aristocracia, histórica por índoli por princípio, teria concorrido, ainda mais, para a firmeza de suas convicções, Virgília, exclamou sentidamente, vejo que detestas a minha fé até a injustiça, podes tu averbar de covardes os mártires que sofrem as mais horríveis torturas, ignoras, acaso, que essa intrepidez lhes tenha aliciado a fama de heróis? Não, mil vezes não, respondeu Virgília cuja veemência de linguagem começava a fundir-se em soluços, essa gente mola-se estupidamente a uma utopia, ninguém me convence que, para fazer o bem e evitar o mal, seja preciso morrer torturado e arrastar outros ao sacrifício, deixando em torno de si um montão de viúvas e órfãos, um deus que tal coisa exige não é deus, é um tirano abominável, agarrou o filhinho e ajoelhou-se aos pés do marido, Oh, Caius, meu querido marido, por quem és, renuncia a esse erro e não me abandones novamente ao insulamento e ao desespero, jura-me que voltará a são e salvo, visto que um mal presage o meu primo e o coração, estou a pensar que te não tornarei a ver, Nero está metido em tudo isso e não resta dúvida de que uma grande ameaça paira sobre nossas cabeças, alarmado com aquela exaltação da mulher, como que delirante de fisionomia alterada, Ele ergueu e conduziu um banco de mármore, assentando-se a seu lado, como se estivesse ébrio, mergulhou a cabeça entre as mãos e uma tempestade passageira, porém terrível, lhe arrebentou no íntimo do ser, a luta entre o amor e o dever, venceu o primeiro, como não raro acontece, levantou-se, pálido mas resoluto e, atraindo-se a esposa, deu-lhe um beijo apaixonado, Sossega, Virgília, pois eu te juro que voltarei são e salvo, por ti, farei o sacrifício de renegar o que a honra me adjura defender com a última gota de meu sangue, sacrificarei aos deuses, sim, mas só por ti pelo nosso filhinho, como que aliviada de um peso enorme, A moça ergueu a fronte e uma centelha de esperança lhe fugiu nos olhos, conversaram mais calmos até que Rutuba os veio interromper, trazendo o manto e o chapéu do amo, é tempo de partir, mas, minha Virgília, não te exaltes assim, nenhum perigo me ameaça, nem te deixo como prisioneiro, Confia em mim, repito, voltarei logo, são e salvo, abraçou como ouvido a mulher e o filho, nesse instante, contudo, indefinível angústia lhe travou o coração, teve um pressentimento de que era definitiva aquela separação, Que era pela última vez que contemplava aqueles olhos azuis nele e cravados com expressão de angústia indefinível, num supremo esforço, desprendeu-se-lhe dos braços e partiu sem olhar para trás, Quando, quinze minutos após, o barco em que seguia sentado ao lado do centurião, cruzou de fronte da vivenda, ele avistou de pé, apoiado ao corrimão do terraço, O vulto esbelto de Virgília esbatido à luz avermelhada do poente, trocaram o derradeiro a Deus e de novo lhe assaltou a ideia de que não mais tornaria a vê-la, Audiolivro realizado pelo canal, Surya Chand Audiobook, Capítulo 8, Diante do Pretor, no dia seguinte de manhã, o pretor estava repleto de gente, A nova de denúncia contra o filho do opulento Semprônios, bem conhecido em Nápoles por suas aventuras e prodigalidades, espalhara-se rapidamente, No meio da massa compacta e crescente de minuto a minuto, também estava Nero disfarçado com uma capa escura e chapéu de abas largas, A prazea-lhe, fazia mesmo questão de ouvir a sentença condenatória, quando Caius Lucilius, acompanhado de Rutuba, pálido, porém calmo, Surgiu a barra do tribunal, o juiz, que havia pouco ali se instalara, teve um gesto de admiração diante daquele belo homem de olhar translúcido, Acusado de um quase parricídio, logo, a breve trecho, deu-lhe ciência das suspeitas que sobre ele pesavam, com relação a mortes e semprônios, O rapaz tudo ouvia surpreso, sim, mas tendo nos lábios um rictus de enfado, a afeição que me ligava a meu pai é bem conhecida, Disse, para que desça de minha dignidade no rebater tão insensata acusação, todos os que me conhecem de menino, Todos os nossos amigos e servos aí estão para testar que o meu amor filial antes me levaria a sacrificar por meu pai a última gota do meu sangue, O velho que me recolheu e tratou após minha fuga de Herculano é um bravo militar, que serviu sob o comando de meu avô e a nossa viagem ao seu tuguro e obedeceu a razões de ordem particular, Que só a nós interessam, a mim, disse o juiz, nada mais grato que poder proclamar tua inocência e, dado possas refutar a, segunda parte do libelo, A primeira cairá por si mesma, dizem-te o cristão e nós bem sabemos que o fanatismo dessa seita tem culminado nas mais estranhas aberrações, A ponto de aniquilar as mais legítimas afeições humanas, como sejam os laços da família, Se, portanto, a acusação que te rogam é falsa, aproxima-te dessa estátua de Júpiter que aí está e oferece teu sacrifício ao soberano dos deuses, Só isso te excupará de toda e qualquer suspeição, coração opresso, cabeça baixa, cai os lucílios acercou-se do altar portátil, colocado frente à estátua, Imprevisto, doloroso combate travou-se-lhe no hino da alma, abjurar, era degradar-se aos próprios olhos, confessar? Era a ruína completa, diante da retina espiritual passou o semblante angustiado de vigília, olhos úmidos, súplices, Não lhe jurara que voltaria são e salvo, tomou da taça e comem delírio, fez as libações do ritual, Senhor Jesus, como Pedro eu te nego, mas, não me retires a tua graça, tem compaixão da minha humana fraqueza, Maquinalmente, ergueu a vista para estátua e uma invocação muda saiu-lhe do coração triturado, para o Deus que lhe renegava, Pareceu-lhe, então, que o semblante impassível do Senhor do Olimpo se transfigurava numa cabeça coroada de espinhos e que um olhar de mansuetude infinita nele se fixava indulgente, Os aplausos da assistência desfizeram a visão, o pretor logo o proclamou livre e isento de culpa, apoiados, felicitações calorosas romperam de todos os lados, Agradecendo, cumprimentando a esquerda e a direita, Caius deixou o tribunal e dirigiu-se à casa em que Drusilla se hospedara, a fim de saudá-la e convidá-la a chegar até os seus penates, Entretanto, um sudaro de trevas lhe envolvia a alma, que o remorso começava a ferrotear, também Nero, poucos instantes depois dele, deixar o tribunal, fulo de raiva, Agora, a única coisa que lhe restava fazer era colocar-se à testa da escolta incumbida da prisão do Eremita, que, ao menos este, lhe pagaria por Caius, Antes, porém, veio-lhe à mente a execução de um plano diabólico e, ao seu ver, capaz de compensar, talvez, a derrota que acabava de sofrer, Em avistando o primo, Drusilla, pálida e comovida, atirou-se-lhe aos braços, querido Caius, é mesmo verdade que te imputaram crimes abomináveis, mas, Se aqui estás é que foste absolvido, demos graças aos deuses. Quém, no entanto, poderia ter propalado semelhantes infâmias, não importa sabê-lo, respondeu com amargura, mas, Cara do Zila, não te posso conceder senão alguns rápidos minutos, preciso voltar antes que Virgília morra de susto, Queres vir comigo até lá? Sinto imenso não poder satisfazer-te, visto que hoje, precisamente, Cláudios volta de baias, Afim de levar-me consigo, antes, porém, de partires, descansa um pouquinho ali naquele divã, Dentro de quinze minutos estarei aqui e então irás tranquilizar a nossa Virgília. Ao regressar como prometera, Drusilla trazia na mão um pergaminho, ao mesmo tempo que o virava e revirava entre os dedos, Um desconhecido, que disse haver-te procurado em Misenes, trouxe esta mensagem e eu tive grande desejo de a inutilizar, Visto que, após os acontecimentos desta manhã, suspeito de tudo e de todos, contudo, faltou-me a coragem e aqui tens a mensagem, Caius desenrolou o pergaminho e, depois de o ler sofregamente, levantou-se conturbado, Eis o que vem alterar todos os meus planos, preciso fazer uma viagem de alguns dias e vou cientificar Virgília, Queres encarregar-te da carta que lhe vou escrever e apoio algumas linhas tuas, confirmativas desta minha resolução? Faz-lhe também o favor de me chamar Rutuba, a fim de conseguir dois animais de cela, Pois tenho de partir sem demora, ansiosa, olhos amareados, Druzila tomou-lhe da mão, Aonde vais, Caius, vejo que esta mensagem te perturbou inteiramente, diz-me, de que se trata, Olha, eu saberei compreender-te, saberei calar, diz-e, diz-e aonde vais, para que eu possa rogar por ti, Tocado pela expressão súplice da sua voz, Caius fitou o rosto descorado da prima, cujo olhar era sás significativo, E, pela primeira vez, compreendeu a natureza dos sentimentos que lhe inspirava, Um misto de vergonha, de piedade e arrependimento lhe ensombrou a fisionomia, Querida Druzila, não mereço tua amizade nem teus cuidados, Na verdade, não passo já de um indigno que traiu a sua fé, mas, para dar-te uma prova da confiança que me mereces, Da afeição que te voto, declaro-te que sou cristão, sim, recebi o batismo, e, no entanto, Ainda há pouco reneguei a Jesus e sacrifiquei aos ídolos, por motivos meramente humanos, Esta mensagem é do piedoso ancião que me converteu, está moribundo e quer ver-me antes de morrer, Além disso, parece que o denunciaram como a coitador de malfeitores e ele me deixa entrever que se acha ameaçado, Compreendes, portanto, que me cumpre partir imediatamente para acerrar-lhe os olhos ou para salvá-lo, Se for possível, se conseguirem prendê-lo, estará perdido, porque não é como eu, não negará a sua fé, Estranha expressão de alegria e entusiasmo como que transfigurar o rosto de Druzila, Que me dizes, Caius, cristão, tu, professas, então, essa nova doutrina de que tanto me falava minha mãe de leite, Doutrina que promete aos sofredores, aos abnegados da terra, as suas reuniões que na terra lhes foram caros, Num paraíso de felicidades eternas, sob a égide de Jesus, vai! Vai a esse bom velho que te iniciou na religião de caridade e misericórdia, Pedirei ao teu Jesus que te proteja e perdoe a tua fraqueza, Mais tarde hás de ensinar-me os preceitos cristãos, Pois eu quero crer e orar como tu, profundamente comovido, O rapaz beijou-lhe as mãos, Para mim será uma felicidade o poder ensinar-te a nossa doutrina, E até que o possa fazer, querida irmã e crença, Toma e guarde esta lembrança, Até que eu volte dignificado para poder trazê-la comigo, Tirou do pescoço uma grande medalha presa a um cordão de ouro, E, abrindo-a, mostrou-lhe o conteúdo, Uma cruzinha de madeira, Druzila beijou o símbolo da fé cristã e ergueu os olhos ao alto, Vai! Disse, Minhas preces serão contigo, Daí a duas horas, Caius Lucílius e Rutuba, Cavalgando valentes corcéis, Deixavam Nápoles, Tomando a trote à direção das montanhas, Não suspeitavam que um troço de cavaleiros, Comandados por um oficial superior, Também deixaria a cidade um quarto de hora mais tarde, Marchando-lhes no encalço, Depois de uma jornada rápida e exaustiva, Caius e Rutuba se detiveram, Finalmente, Perto de um bosque, Do qual partia a senda que conduzia a gruta, Fica-te aqui, Disse Caius apeando-se do cavalo, Logo que me enfome do que por lá se passa, Voltarei a fim de resolvermos o que melhor convenha, A termos de aqui demorar alguns dias e é preciso cuidar da pastagem dos animais, Não te incomores, Patrão, Pois conheço aqui perto um rincão fechado, Onde os cavalos podem ficar o resto do ano, Vou conduzi-los para lá e dentro de duas horas estarei lá em cima, Com o coração opresso, O moço Patrício penetrou na primeira caverna e ficou surpreso de encontrar deserta, Preso, Morto, Pensou angustiado, Depois, Dirigindo-se ao santuário, Levantou com a mão o tremulo couro que lhe servia de cortina, Percebeu, Então, O velho eremita estendido aos pés do altar, Junto dele, Ajoelhado, O jovem pescador Paulo friccionava-lhe as têmporas com essência de um pequeno frasco, Gabriel, Filho do meu coração, Aproxima-te para que te abraça e abençoe antes de morrer, Caius ficou petrificado, Tapou o rosto como para não ver, Ó, Meu Pai, Não sou digno de transpor estes umbrais sagrados, Pois pesa-me na consciência um ato abominável, Tão abominável que não me sinto com forças para tu confessar, E as lágrimas lhe brotaram, Quentes e copiosas, Vem, Não temas, Filho, Essas lágrimas são os primeiros sintomas do teu arrependimento e o nosso misericordioso Redentor Abre sempre os braços ao pecador repeso, Sei o que fizeste cedendo a uma fraqueza humana, Pois tu sabes e não me repeles, Atirou-se para o velho, Abraçou, Beijou-lhe a mão já fria e úmida, Sim, Sei que renegaste a Jesus diante dos homens, Mas sei também que os seus preceitos latejam no teu coração e procuras praticá-los, É que, Meu filho, Quando nossa alma se destaca do seu casulo perecível, Começa a ver além das possibilidades humanas, Eis porque te digo, Aceita a minha bênção, O meu perdão e vai-te imediatamente daqui, Porque te ameaça um grande perigo, Que dizes, Meu pai, Na carta que me escreveste, Falavas de um grande perigo, Sim, Mas para ti, E por isso aqui estou para defender-te, Mesmo com o sacrifício da vida, Nada te escrevi, Tua presença aqui só pode ser fruto de uma traição covarde, De resto, Que poderia temer quem, Como eu, Dentro em breve estará nesse mundo invisível a porta do qual se anulam todos os poderes humanos, Não, Absolutamente, Eu estou acima de todo e qualquer risco, Mas tu, Deves partir já, Vai, Não, Nunca, Antes que te feche os olhos e te enterra ao lado de meu pai, Nem podes exigir de mim um ato de covardia e ingratidão, Meu Deus, É tarde, Eles se aproximam, Disse quase imperceptivelmente, Tombando o desfalecido, Caius e Paulo trocaram-se olhares admirativos e prestaram atenção, Por instantes tudo parecia silente, Mas logo se ouviram passos pesados e tinido de armas, A cortina de couro violentamente arrancada deixou entrever um oficial de espada desembainhada e seguido de soldados, Por que estranho acaso, Nobre Caius Lucilius, Te encontro aqui neste antro de fascinoras? Perguntou Nero com ironia, Muito bem, Aos pés do judeu crucificado e depois de haver sacrificado aos deuses, Soldados, Prendam todos três, Caius levantou-se, Olhar em chamas, Que ninguém ouse aproximar-se desse velho moribundo, Dentro de poucos minutos, Nero, Poderás dar por fim da tua tarefa ignóbio, Pois ainda ousas insultar-me, Tu, Duplo miserável, Covarde e renegado de Júpiter e de Jesus, Cá vemos este charco, O resto do bando aí estará de certo, Caius arrancou do punhal, O primeiro que tocar o velho, É um homem morto, No mesmo instante, Nero atirou-se a ele, Miserável, O ousas o porte a lei, E traiçoeiramente enterrou a espada fundo, Nas costas do irmão, Caius abriu os braços, Rodou nos calcanhares e tombou pesadamente, Seu um gemido, Aos pés do eremita, A quem inundou de sangue, Como que galvanizado, O moribundo ergueu-se, Lábios frementes, Olhos chamejantes, Era a alma do velho guerreiro que despertava naquele instante supremo, E, Diante da majestade daquela figura veneranda, Os soldadores estacaram recalcitrantes, Maldito sejas, Tribuno, Maldito tu, Que conspurcas a tua magistratura fazendo o ofício de mercenário, Pejúrio e fratricida, Eu te maldigo, Errante, Sem repouso nem tréguas, Hás de vir aqui morrer miseravelmente neste mesmo lugar onde, A voz que reboava sonora nas infractuosidades da caverna, Calou subitamente e ele recaiu ao solo, Inerme, Sem poder dominar a impressão que lhe causavam aquelas palavras, Nero encostou-se à parede, Contemplando com os olhos ferozes a soldadesca que escavava o solo em fúria vandálica, A destroçar tudo o que lhe caía nas mãos, Num abrir e fechar de olhos a cruz foi arrancada, O altar destruído, As lâmpadas quebradas, Esvaziadas as ânforas de vinho que o monge reservava para os seus doentes, De nada valeu, porém, Tudo aquele trabalho de pesquisa, Os dois malfeitores evadidos de Nápoles lá não estavam, Propunham-se já retirada, Quando um soldado notou que o moço pescador procurava ganhar a porta de sair daí, Furioso, Lhe descarregou na cabeça uma pancada que o fez tombar mortalmente contuso, Quando, uma hora mais tarde, Futuba, que cruzara com a escolta, Penetrou na gruta, Um grito de horror partiu-lhe do peito, Precipitou-se para o amo, Aoscutou-lhe o coração, Deuses imortais, Sede benditos, Está vivo ainda, E logo tratou de lhe banhar a ferida, Depois, Tratou de socorrer o jovem pescador, Que se contorcia em penosa agonia, Três dias dobaram sobre estes lamentáveis episódios, Vamos encontrar Virgília na ignorância da desgraça que lhe sucedera, A carta de Caius tinha tranquilizado um tanto e a chegada de Metela, Que lhe trouxera por menores do julgamento, Mas contribuíra para acamá-la, Cedendo a reiterados convites, Metela concordar em fazer-lhe companhia até o regresso de Caius, Vêmo-las agora reunidas no grande terraço sobranceiro a mar, Um vasto tol do vermelho, Armado em vergalhões dourados, Protegia dos raios solares dois divas e uma pequena mesa provida de frutas e doces, Singindo branca a túnica de tecido oriental, Virgília reclinava sem almofadas, A fisionomia denotava a inquietação, Tanto que esfrolava nervosamente as bolas da faixa azul que lhe singia a busto, Metela, Em trajes simples como lhe aprazia usá-los, Estava sentada em frente, Tinha terminado uma canção e os dedos atilados brincavam ainda nas cordas de uma lira de abano com incrustações de ouro e nácar, Em arpejos perolados e seguros, Que indicavam uma artista consumada, De repente, Pôs o alheira aos pés e, Inclinando-se para a frente, Disse, Olha, Há dois dias que me estás desgostando, Sentes alguma coisa, Estás doente, Se são saudades de Caius, Não vejo razão, Pois, Como já te disse, A gripa ouviu da boca do pretor que não restava sobre teu marido a mais leve suspeição, Se, Ao invés, O que te atormenta é a insensata conversão de Caius, Penso que também não há motivo, Pois os homens da sua tempera não se apaixonam muito tempo por uma crença, De resto sedutor apenas para escravos, Que, Naturalmente, Aspiram a encontrar no outro mundo as regalias que neste não alcançaram, E demais, Já te disse que espero chamar teu marido a bom caminho, Que, Pois, Mais te falta para me andares assim indisposta, Febril, Inquieta, A bem dizer, Doente não estou, Se bem que sinta a cabeça pesada de chumbo, Entretanto, Uma angústia indescritível me oprime o coração como se algo, De tétrico pairasse sobre mim, Não tenho sossego em parte alguma, O mínimo ruído me assusta, Sei que este temor não se justifica e, No entanto, O meu desejo é fugir, É conjurar um perigo indefinível, Sim, Mas, Sem embargo, Imanente para mim, Louquinha, São essas emoções que te enfermo, E a imaginação exacerbada é que te sugere esses quiméricos terrores, Levantou-lhe a cabeça, Beijou-a, Prosseguiu, XI, Mas olha que estás febril, Vou desnastrar teus cabelos, Isso te aliviará, Logo a massa loura e ondulante se espalhou com a manto luminoso, Obrigada, Metela, Tu adivinhas sempre o que me faz bem, Mas agora devo confessar-te que não são apenas esses pressentimentos que me apoquentam, Pois também me sucedeu ontem, À noite, Algo que me pressagia qualquer desventura, Ao notar o espanto da amiga, Continuou com maior vivacidade, Antes de contar-te a visão inexplicável, Devo lembrar-te alguns casos remotos, Recordas-te do pequeno Gundkar, Aquele que roubou o camafeu de Tibério, E que na opinião de Marcos Fábius, Muito se parecia com o perverso imperador, Pois bem, Se não parecesse ridículo, Eu diria que o pequeno bruto nutria por mim uma paixão surda com violenta, A verdade é que procurava sempre estar a meu lado, Afitar-me com embevecimento ostensivo, Por minha vez, Abominava-o, E quando, E sempre, Que lhe pressenti o olhar persistente, Ficava nervosa, Não sei se te contei alguma vez que, No dia da grande catástrofe, Gundkar queria seguir-nos a Pompeia e, Depois de nos assediar toda manhã, Foi lançar-se-me aos pés quando já tomava o carro, Suplicando desesperadamente lhe permitisse acompanhar-nos, Por mim, Confesso que acabaria cedendo, Mas, Fábios que sabia quanto me antipatizava com o rapaz, Ordenou-lhe ficar-se e lhe decretou, Com isso, A sentença de morte, Porque ele pereceu no cataclismo, Ora pois, A ideia desse rapaz me vem perseguindo de alguns dias como um pesadelo, E de ontem para hoje aumentou de intensidade, Não podia pensar na outra coisa a não ser nos últimos dias de Herculano, Com Fábios e Gundkar, Vinha-me, Então, A mente, Os menores episódios dessa fase sempre sob um prismo amargoroso, Ontem tu te recolheste um pouco mais cedo para escrever a teu marido, E logo me veio um desejo incoercível de rever os objetos que usava antes do desastre que veio, Pela primeira vez, Destruir minha felicidade e transformar o meu destino, Ordenei a Ivone que me trouxesse o cofre das joias, Salvo pela Rufila, E, Depois de assentar-me lá na escadaria, Não sei por que me assaltou o temor da solidão, Acabrunhada, Estendi em cima da mesa as joias que Fábios me dera e lá estava, Entre elas, O camafeu de Tibérios, Detive-me longamente a contemplá-lo e logo me assaltou a ideia de ser aquela relíquia um amuleto fatídico, Apesar do seu alto valor venal, E, Pelo que, Convinha passá-lo ao trem, Em tais conjeturas, Apoiei-me ao gradil e pus-me a contemplar a noite luarenta, Calma, Soberba, E foi quando um ruído abafado, Bem debaixo dos meus pés, Me despertou a tensão, Coisa singular, Um mar polido e calmo, Como que refervia no subsolo do terraço, Imagina, Porém, O meu espanto quando vi surgir das vagas espumantes uma silhueta humana, A princípio vaporosa, Indecisa, E logo após um homem alto em volta em purpurada túnica e tendo a cabeça uma coroa de louros, O rosto pareceu meio de Gundicar, Petrificada, Gelada, Não podia despregar os olhos daquela visão que, De braços cruzados, Elevava-se rapidamente para o terraço, Parou a dois passos e vi, Então, Que não era Gundicar mas um homem na força da juventude com o mesmo Gundicar admiravelmente parecido, O rosto fresco, De linhas regulares, Contrastava singularmente com os cabelos brancos que o molduravam, Quase a reoçar-me com a sua tolga, Dirigiu-se para a mesa, Apanhou qualquer coisa e veio de novo para meu lado, Seu olhar fixo, Terrificante, Mergulhou no meu, Um sorriso sarcástico contra ele os lábios, Até breve, Ingrata, Murmurou, Lá, Acrescentou, Apontando para o abismo, Vi-lhe na mão estendida cintilar a corrente, Na qual se balançava o camafeu, Atravessando a bala austrada, O fantasma parecia resvolar em linha oblíqua para o abismo, E, Ao tocar o niva do mar, Fundiu-se, Desapareceu numa nuvem pardacenta, Só então despertei do meu torpor e lancei-me para Ivone, Ela dormia tão profundamente que tive de sacudi-la muitas vezes, Antes que acordasse, Depois, Mais animosa, Aproximei-me da mesa e verifiquei, Com pesar intraduzível, Que o camafeu tinha realmente desaparecido, Aí temos, Creio, Uma prova de que não foi um mero pesadelo, E que na verdade um filho dos infernos me veio anunciar, Que Caronte não tardará para conduzir-me aos domínios de Plutão, Enquanto Virgília falava, Metela empalhe de ser agradativamente, Os lábios de tremiam nervosos, De modo algum duvido da realidade da tua visão, Visto que fatos deste teor estão de sobejo averiguados, Dir-te-e mesmo, Sob sigilo, Que meu marido já viu, Certa feita, O fantasma de seu pai, Que lhe ordenou o resgate de uma dívida absolutamente ignorada, Julgo mesmo que a tua visão se pode explicar naturalmente, De vez que, Daqui se avista aquele solar de Lucílius, Onde expirou o tirano e deve errar o seu espírito culposo, Entretanto, Tudo isto é secundário para o momento, O essencial é afastar-te destes sítios funestos e mal-assombrados, Assim, Pois, Até que Caius regresse, Vais comigo e vou já providenciar, Afim de partirmos dentro de duas horas, Iremos jantar com a gripa, Fazendo-lhe uma agradável surpresa, Oh, Sim, Vamos quanto antes, O só pensamento de não mais dormir nesta casa, Já me conforta, Boa ideia, Metela, Pena é não a tivesse estido há mais tempo, Depois, Antes de aqui retornar, Mandarei expurgar a casa com preces e sacrifícios aos deuses, Não queres que te vá ajudar? Descansa, Minha santinha, Não preciso de auxílio para dar ordens, E a tempo mandarei e vou-lhe prevenir, Para que te vistas, Levantou-se, Abraçou a amiga, Satisfeita da resolução tomada, E encaminhou-se para o interior da casa, Uma vez só, Virgília estendeu-se indolentemente no divã, Também recuperar a calma, Parecia-lhe que aquele perigo iminente ali ficaria naquela casa, Caius não poderia tardar muito, E depois, Junto dele, Nada tinha a temer, Pedir-lhe a que lhe fizesse companhia algumas semanas, Em casa de Agripa, Até que de todos se desfizessem aqueles terrores obsidentes, Decididamente, O alvitre de Metel era um santo remédio, Porque não lhe dissera logo tudo, Imediatamente, Se o fizera, Já lá estaria longe, Sossegada, Fora dali, Uns passos rápidos e fortes, No lagedo do terraço, Arrancaram-na daquele devaneio, Senhora, Disse um jovem escravo, O tribuno que Nero sem Prunus Nero deseja falar-te sem demora, Como vês, Nem esperou, Acompanho-me, Aqui está, Ela ergueu-se, Já lívida, Bem, Maulius, Corre e dize a Metela que aqui esteja sem demora, Enquanto o escravo corria bom correr para o interior da vivenda, Nero atravessou o terraço e parou diante da moça, Fazendo-lhe uma rápida saudação, Examinava-o com desdém e notara de pronto que uma grande transformação se operara na sua personalidade, A fleugma sombria cedera a uma vivacidade febril, Com tiques nervosos nos lábios e um olhar brilhante, Que tinha laivos de loucura, De ferocidade e de amor, Ao mesmo tempo, Sintomas que a fizeram estremecer, Sei que sou uma visita importuna, Sempre indesejada nesta casa, Visita que se recebe de pé, Afim de que se vá quanto antes, Sou ainda, Ai de mim, Um mensageiro de infortúnio e, No entanto, Desta vez, Apresento-me como amigo, O tom da voz era lastimoso, É possível, Mas, De que infortúnio queres falar? Retrucou Virgília, Aparentando calma, Serei breve, O monge que socorreu Caius quando fugia de Herculânum, Foi denunciado como cristão e, Graças a uma circunstância toda fortuita, Com o binho encargo de o prender, Não sei como teu marido pôde saber o que ocorria, Mas o grande caso é que, Após hectares ver-se justificado, Ele seguiu imediatamente para as montanhas, Onde o fui encontrar ao penetrarmos na cripta, Com aquela sua temeridade peculiar, Ele tentou a resistência e, Na luta, Um soldado acabou por feri-lo gravemente, Enquanto procurava socorrê-lo, Entramos em explicações e destas proveio a nossa reconciliação, Daí, A ver-me incumbido de fazer pazes contigo, De ser o teu amparo, Velando pelo futuro do pequeno semprônios, Assim, Inspirou-me nos braços, Confessando-se cristão e dizendo-me que também te havias convertido, Como que fulminada, Virgília deixará-se abater no divã, Exclamando, Caius morto, Caius assassinado, Mas, Logo as últimas palavras de Nero, Ergueu-se como que galvanizado e protestou, Cristão eu, Nunca, Jamais o fui nem serei, Essa última calúnia imputada a Caius é o que te define no meu conceito, Assassino, Miserável, Foste tu que denunciaste teu irmão, Que lhe armaste a cilada na qual havias de o abater mais a vontade que da primeira vez, E ainda ousas, Cínico, A que vir para substituir tua vítima junto da viúva e do filho, Infame, Celerado, Bandido, E não terá o que um punhal para ferir-te com a segurança do meu ódio, Deu um passo para o tribuno, Cerrou os punhos na sua cara, Nunca, Jamais, Virgília se mostrara tão fascinantemente bela como naquele momento de exaltação e desespero, Olhos rebrilhantes, Lábios despregados, Cabelos fulvos à guisa de Leonina Juba, Davi Dede uma hiana mal ferida, Disse-lhe a personificação exata da vingança, O olhar do tribuno, Posto nela, Tinha por sua vez um misto de amor e ódio, Pois bem, Seja com o quiseres, Acabou glosando com aspereza, Fui eu que o denunciei, Fui eu que o matei e isso deveria convencerte de que a minha paixão chegou ao extremo de não respeitar barreiras, Ainda que opostas por um irmão, Não me repilas, Peço-te, Se me não podes amar, Dá-me ao menos uma esperança, Consente e fique a teu lado, Suporta-me, Certa de que saberei conquistar teu coração e fazer-te esquecer o estigma da nossa união, Agarrou-a num ímpeto brutal, Comprimiu-a ao peito, Cobriu-lhe o rosto e os lábios de beijos tumultuosos, Lúbricos, Apaixonados, Ela, Com uma força que se lhe não poderia atribuir, Arrancou-se-lhe dos braços e, Como ele lhe interceptasse o caminho da casa, Recuou até o extremo do terraço, Encostando-se a bala austrada, Seu rosto tinha, Naquele momento, Uma expressão de nojo indefinível, Certo, A monstruosidade dos teus crimes te enlouqueceu, Ou, Então, Estás bebendo para assim me insultares, Fica, Porém, Sabendo que tenho amigos e hei de achar quem te desmascare e promova a merecida punição, Suportar a que a tua presença ignóbio, Não, Nunca, Antes prefiro a morte, Isto proclamava com supremo desdém e logo lhe veio um suspiro de alívio ao avistar-me a tela seguida de Ivone e Maulius, Que vinham correndo, Não reparou na onda de sangue e violasse o que inundou o semblante do inimigo, Morre pois, Mulher pérfida, Nascida para minha desgraça, Sussurrou com voz estranha, Morre, Antes que encontres quem te vingue, Criando-me terceiro inferno, Não serás minha, Serás de ninguém, E antes que a moça pudesse se defender-se, Elevou-a nas braços e arremessou no vácuo, Um tríplice grito de horror responderá ao angustiado e derradeiro grito de Virgília, Metela está cara, Como que petrificada a entrada do terraço, Levando as mãos ao rosto, Abateu-se depois sobre o lagedo, Subitamente alertado, O tribuno contemplou estarrecido o abismo que acabava de tragar a vítima da sua paixão, A nuvem de sangue que lhe toldar a mente desfizera se dera lugar a um sentimento novo, Estranho, Pungente, Como jamais houvera experimentado, Silencioso, Acabrunhado, Tratou de afastar-se e foi de cabeça baixa que passou diante da patrícia desmaiada e dos escravos que lhe abriram passagem, Espantados de quanto viam, Depois, Atravessou toda a casa, Montou a cavalo e partiu a galope desenfreado, Dentro em pouco, Toda a casa estava em rebuliço, Alguns homens atiraram-se ao mar no intuito baldado de salvar vigília, Outros tentavam, Também inutilmente, Despertar-me até ela, Tontos, Sem saber o que fazer, Os servos davam ideia de haver também perdido a cabeça, Até que o velho abegão resolveu enviar um mensageiro a Agripa, Quando o nobre Patrício, Desolado, A duvida de quanto via, Chegou, Encontrou mulher em estado gravíssimo, Não o reconhecera, Presa que era de acessos delirantes, Seguidos de prostração extrema, Revoltado, Desesperado, Resolveu deixar quanto antes aquele lugar fatídico, Fez ainda uma última tentativa para encontrar, Ao menos, O corpo de vigília e depois partiu, Levando consigo o pequenino sem prônios e a mulher ensandecida, No dia imediato, Já a noite fechada, Uma liteira tirada por dois moares, Caminhava lentamente pela estrada que levava ao seu solar, Um homem alto, De aspecto sombrio e desconfiado, Puxava a mula da frente, Chegando ao portão da muralha externa, Parou e, Debruçando-se para dentro da equipagem, Procurou ouvir, Ansioso, A respiração sibilante de um enfermo que gemia acamado entre almofadas, Aquele condutor era o fiel rutuba, Tanto que o sinteiro de que o amo ainda respirava, Lá na cripta, Tratou de lhe pensar o ferimento, Ao mesmo tempo que cuidava de socorrer o jovem pescador, Este, Não obstante a gravidade do seu estado, Lhe apontar o local da sepultura de Semprônios e nomear a alguns homens de confiança, Nas redondezas, Sem perder tempo, Procurou aquela gente e conseguiu a liteira e os respectivos portadores, Depois de enterrar o monge, Deixaram a cripta, Levando os dois feridos em direção a Nápoles, Era sua intenção escalar pela casa de Agripa, Não só para suavizar a viagem, Como para dar tempo de preparar vigília para receber aquele novo golpe, Depois de se haver certificado de que o amo adormecer, Futuba fez soar o timpano de bronze do portão, Um escravo de cabeça grisalho abriu o postigo e perguntou quem era que assim chegava fora de horas, Abre depressa, Sextos, Sou eu, Futuba, É preciso não alarmar Virgília, Aqui temos nosso amo mortalmente ferido, Abriu-se o portão, A liteira atravessou o longo parque arborizado, Ah, Futuba, Disse Sextos, Agora me lembro que ainda não sabes o que se passou, E expôs, Sucintamente, Os acontecimentos, No primeiro instante, Futuba oscilou, Encostou-se ao muro, Mas logo a fraqueza se lhe transformou em explosão de raiva, E não prenderam o miserável, Rilhava os dentes, Punhos fechados, Não me consta, A situação do Vesúvio, Entre Caius e minha mulher, Não sei onde e como possa ter a cabeça, Ah, Batendo na testa, Tenho uma ideia que pode resolver a situação, Sextos, Chama alguns homens para transportar o ferido, Logo que Caius ficou convenientemente instalado e o médico lhe fez os curativos, Agripa escreveu minuciosamente a Druzile e ao marido, Pedindo-lhes fossem ajudá-lo a cuidar dos enfermos, Capítulo 9, Druzile e Caius, No triclino de estilo da pequena mas graciosa vivenda de Druzila, Em Baias, Os jovens esposos estavam reunidos para o almoço, Cláudio já havia tomado o seu banho e todo se deleitava com uma torta de figos, Enquanto a mulher, sempre sonhadora, Tasquinhava um bolo de sésamo com mel, A presença de um escravo, Entregando a Druzile um pergaminho, Quebrou o silêncio ambiente, Senhora, Um correio esbaforido e fatigado acaba de entregar esta mensagem da parte do nobre Fabrício Zagripa E destratar-se de assunto grave e urgente, A moça pressou-se a desenrolar o pergaminho e, Mal nele correu os olhos, Levantou-se dando um grito abafado, Lívida, Tentou dizer alguma coisa, Mas a voz lhe faltou e ela acabou por cair em colapso, Pelo tridente de Plutão, Que anuncia uma tal desgraça, Exclamou Cláudios impressionado com a comoção da mulher, Tratou de apanhar a carta e com um gesto imperioso afastou os escravos, Mas, Tanto que leu as primeiras linhas, Logo tornou-a sentar-se, Tremendo, E mergulhando a face nas mãos, Exclamou, Morta, Vigília morta, E de morte tão horrível, Pobre borboleta dourada, Que fim triste te aguardava, Esqueceu a mulher, Absorveu-se tudo em suas cogitações, Um sentimento de mágoa e piedade acabava de empolgar o coração daquele homem insensível e egoísta, Surgia-lhe a lembrança, Naquela hora, A diáfana silhueta da encantadora criatura que já não era deste mundo, Marcos, O médico de Tibério, Mal suspeitaria naquele instante a revivicência da sua antiga paixão, Quantas vezes a sedutora Vigília lhe fizera palpitar o coração e deplorar a impropriedade daquela inclinação, Nem foi sem resquícios de recalcada inveja, Que pôde apreciar a aventura de Marcos Fábios e de Caius, E agora, Aquele olhar azul, Aquela boquinha risonha, Estavam extintos para sempre, Um frio glacial lhe percorreu a espinha, Mocidade, Vida, Beleza, Não passavam de espuma fugaz a flor das vagas, Claudius, Dame licença que vá cuidar do pobre ferido e do malogrado orfãozinho, Metela está doente, Nada pode fazer, Eu bem sei que chegaste a ter ciúmes de Caius, Mas, Não acredito que os mantenhas diante de tamanha desgraça, No coração de Caius não pode haver outro lugar senão para a pobre morta, Cujo fim trágico, Aliás, Ele ainda ignora, De resto, Tens o meu juramento de fidelidade, Ele deitou-lhe um olhar indiferente e ela corou ligeiramente, A verdade é que, De muito tempo, Nenhuma afeição real o prendia do Zila, Cujo discreto e melancólico silêncio o enfarava, Contudo, Não deixava de estimar nela a bondade, A paciência com que o tolerava, Sem jamais lhes probrar os desperdícios e aventuras escandalosas Que toda Roma estava farta de saber e comentar, Sem algo responder, Pegou da carta, Releu atentamente, A gripa descrevia a enfermidade de Metela, O estado melindroso de Caius Lucílius, Cujo restabelecimento parecia duvidoso, E suplicava-lhe que enviasse Drusila para ajudá-lo naquela premente conjuntura, A perspectiva de uma pinga e tutela desenhou-se linamente, Se Caius morresse, A quem poderia escolher para criar e educar o filho, Senão o parente e amigo que lhe der a própria mulher por enfermeira, Superentender os imensos domínios de simprônios era assegurar-se um futuro radioso, Referto de gozos inexauríveis, Deslumbrado com essas conjeturas que lhe assomaram com a rapidez do relâmpago, Acabou por apertar efusivamente a mão da esposa, Dizendo-lhe com fingida austeridade, Drusila, Nosso lugar é junto do pobre ferido e do seu filhinho tão cedo e infortunado, Quando, Mais e melhor que agora lhe poderíamos testemunhar nossa amizade? Certo, Amo-te bastante para, A pretexto de um baixo sentimento de ciúme por um moribundo, Não honrar a tua dignidade e a tua virtude, Vou-je ordenar que atrelem a carro que eu mesmo te conduzirei, Não interrompo meu tratamento, Até que obtenha completa cura, Mas comprometo-me a visitar-te e ajudar-te a miúde, Vá embalar os utensílios e roupas de mais urgência e deixa ficar o resto, Que depois te enviarei, Agradecendo-lhe num olhar significativo, Drusila afastou-se apressadamente, A fim de aprestar-se, Mas, Quando finalmente se viu na carruca atirada por três cavalos tessalianos a caminho de Micenes, Deixou-se cair nas almofadas e uma prece muda enquanto ardente lhe aflorou no coração, Ó misericordioso Jesus dos cristãos, Dá-me a força de tudo suportar-se em revolta, Para que possa velar e consolar o ser amado, Sem erva de ciúme, Contentando-me com a sua felicidade de permanecer junto dele, Horas mais tarde, Enquanto Cláudios e Agripa se entretinham a comentar os acontecimentos, Coutube a encaminhava ao aposento do ferido, Entrou, Mal disfarçava a emoção que lhe afava o seio, Caio jazia adormecido num sono profundo, Antes parecendo desmaiado, Os cabelos crespos e negros, Em desordem, E molduravam-lhe o rosto contraído e de palidez cadavérica, Não fora um respiro rouco e sibilante, Disse-ia morto, Trêmula, Mas de olhos enxutos, Ela ajoelhou-se, Tomou-lhe das mãos ardentes, Beijou-as e de novo o obcicrou ao Deus dos cristãos, A seguir, Quis ver o pequenino Ciproneus, E quando o menino, Que era o retrato de Caius, Lhe estendeu as mãozinhas, A sorrir-lhe do fundo dos olhinhos negros, Apertou-o convulsivamente ao peito e deixou que uma torrente de lágrimas lhe viesse aliviar o coração opresso, Dali em diante, Plantou-se a cabeceira do ferido, Avelá-lo de noite com absoluto devotamento, O Deus ao qual orava tão fervorosamente, Parecia abençoar aqueles cuidados, Porque o estado do enfermo entrou a melhorar visivelmente, Até que, Certa manhã, Pôde constatar no seu olhar a reintegração da consciência, Sempre que adoeço és tu, Querida Drusila, Quem vejo a minha cabeceira, Mas, Diz-me, Por que não estou lá no meu quarto, E vigila onde está, O coração da jovem Patrícia estremeceu, Era-lhe preciso ocultar, Fosse como fosse, A pavorosa realidade, Até que o convalescente readquirisse forças para suportá-la sem perigos de uma recaída, Esboçou um sorriso contrafeito e disse, Fingindo calma, A primeira pergunta é fácil de responder, É que Routuber que preferiu trazer-te antes que levar-te a Misenes, Por não ser possível ir além, Estás, Portanto, Em casa de Agripa, Que foi quem aqui me chamou para auxiliar a tua cura, Quanto à vigília, Achas-se indisposta, Doente, Grave talvez, Não me querem dizer, Não, Absolutamente, Deixa-me concluir, Foi Metela em pessoa quem se incumbiu de lhe comunicar o que te havia sucedido, Mas, Apesar de todas as precauções, O abalo foi tão forte que ela quase perdeu a razão, Essa crise passou, Felizmente, Mas Virgília ainda se mantém muito sensível, O médico receia uma recaída, No caso, Por exemplo, Que te visse assim desfigurado, E eis porque lhe foi imposto um regime de absoluto repouso e isolamento, Metela faz de companhia lá em Micenes e ambas nos dão constantes notícias, Agora, Basta de explicações por hoje e trata de ver se podes dormir, Também Metela conseguira triunfar da terrível enfermidade e entrar em lenta mais progressiva convalescência, Dominava, Contudo, Uma ideia fixa, A vingança, O castigo exemplar, Seu primeiro brado de consciência foi para reclamar a prisão de Nero, Supunham que a notícia da sua fuga pudesse ocasionar-lhe uma recaída, Entretanto, Ela não esmoreceu e até parece que revalidou energias para auxiliar a captura do criminoso, A instâncias dela, A gripa foi novamente ao pretor e instituíram-se prêmios valiosos a quem desce notícias do fugitivo, Interditaram a casa do tribuno e todos os seus escravos sofreram um severo interrogatório, Trull informou que o amou ao regressar, Acabrunhado e silencioso, Se fechara no quarto por algum tempo e depois mandara selar um cavalo, Partindo sem dizer para onde ia nem quando voltava, Só podia dizer que ele, Trulla, Lhe afivelara na garupa um pesado alforje, Que lhe parecia conter dinheiro, Metelo assistia em pessoa, Com impaciência febril, A todos os tramites do processo, Para ela, As palavras indulgência e perdão não existiam, Seu intuito era aniquilar o traiçoeiro assassino, Saciar-se da sua milição e dos seus sofrimentos, Seria capaz até de exultar com o seu suplício, Ninguém supusera, Assim vingativa, Uma mulher pacífica, Amante da filosofia, Artista por temperamento, Enquanto assim se desdobravam os fatos, Caius melhorava e sua inquietação crescia na razão inversa das melhoras que experimentava, Por que Virgília não me escreve? Repetia a todo momento, Afim de o tranquilizar, A gripa simulou uma viagem a Micenes e trouxe uma carta de Metela, Na qual dizia que a jovem estava quase completamente restabelecida, E dentro de quinze dias detraria a esposa, Esta, No intuito de o pacientar, Enviava-lhe o filho, Essa carta e a presença do pequeno o acalmaram num tanto, Mas, Continuou contando os dias e as horas, Já fazendo projetos, Já emergindo em profundos cismares, Na véspera do dia fixado, O jovem Patrício, Enquanto almoçava, Disse, Se soubesses, Querida Drusila, O sonho que tive esta noite, Parecia-me estar lá em casa, Já restabelecido e chegado de surpresa, Procurava Virgília por toda a casa, Sem poder encontrá-la, Acabei encaminhando-me para o terraço, A cavaleiro do mar, E encostei-me no parapeito, De repente, Vi flutuando, Ao nível das águas, Um vulto branco e, Estupefato, Nele reconheci Virgília, Ela parecia aproximar-se, Embalando-se sobre as vagas, As águas como que se elevavam pouco a pouco, Rugindo surdamente, Até o nível do parapeito, Aí, Já a Virgília estava no terraço, E caminhava ao meu encontro, Dos seus cabelos, Das suas vestes, Escorria a água, Tinha os lábios brancos e os olhos vítreos, Que me fitavam com indizível tristeza, Abraçámonos, Reconheci que estava gelada, Mas, Que tens, Desmaias, Dozila? Nada, Não é nada, Estou apenas debilitada com estas vigílias, Tens razão, Nem mesmo sei como ainda não adoeceste, Entretanto, Se algo te merece um pedido meu, Peço-lhe que vás repousar, Manda-me aqui, Por um pouco, A velha semei, Logo à noite, Retomarás o posto, Mal contendo a emoção, Ela anuiu, Mas, Ao invés de se deitar, Foi para o quarto de Metela, Onde também se encontrava Grine, Contou-lhes o que acabava de ouvir, Pobre Virgília, Sua sombra errática, Privada de sepultura, Procuro os entes que lhe foram caros, Ah! Que horrível e desgraça, Nos acarretou aquele cão, Exclamou a gripa fechando os punhos, Ao mesmo tempo que uma lágrima de piedade lhe brilhava nos olhos, Mas, Eu vos direi, Continuou, Que é tempo de decidir e dizer a Caius, O que não podemos ocultar-lhe toda a vida, Ele vai bem, Já se levanta, E qualquer acaso pode tudo revelar-lhe de um momento para outro, Hoje mesmo irei falar-lhe, Vou mandar chamar dois médicos, Por prevenção, E a Titi pergunto, Metela, Se terás coragem de assistir ao embate, Visto que a tua presença, Desacompanhada de vigília, Já seria para ele uma advertência, A Patrícia empaledeceu, Mas logo se reafirmou, Certo que irei, Mesmo porque, Considero um ato de fraqueza evitar o infortunado Caius nesta conjuntura, Algumas horas mais, Idrusila foi reunir-se ao seu enfermo, Que, Recustado em almofadas, Estava sentado junto da janela, Aperta de par em par, Meu amigo, Metela acaba de chegar e aí vem, A porta abriu-se quase instantaneamente, Alegre, Sorridente, Caius levantou-se, Estendeu-lhe as mãos, Mas logo tornou a sentar-se, Exclamando angustiado, Vem só, E como estás descorada e magra, Onde está Virgília? Quero saber tudo, Vejo que me ocultam alguma coisa, Mas, Que há, Não me torturem mais, Justamente para dizer-te a verdade é que nós aqui estamos e apenas te pedimos ouvi-la corajosamente, Como quem és? Isso dizia, Mal abafando as lágrimas, Pois bem, Meu amigo, Atalhou a gripa, Ouve o que se passou e lembra-te de que ainda tens um filho que necessita do teu amparo, Apertou-lhe a mão, Relatou em termos claros e concisos o lutoso acontecimento, Mal contendo a respiração, Caios tudo ouvia, Petrificado, Pelo seu rosto passavam contrações alternadas de admiração, De raiva, De desespero, Por fim, Levantou-se na ponta dos pés, Enterrou as mãos na cabeleira em desordem e exclamou, Morta! Assassinada covardemente, Sem que lá me encontrasse para defendê-la, Ah! Cai na cilada como um parvo, Calou-se, Uma golfada de sangue lhe saltara da boca e lhe tombou exânime nos braços do amigo, Os dois médicos previamente chamados acorreram, Pensaram-lhe o ferimento do peito, Que se romperá um esforço feito, Ainda uma vez a força vital daquele organismo pareceu triunfar da enfermidade, As melhoras não falharam, Mas, Bem depressa e compreenderam o que só poderiam ser factícias, O jovem Patrício tinha os seus dias contados, Logo que pôde falar, Manifestou desejos de regressar a Micenes, Não me julguem grato, Mas sei que estou condenado e quero expirar lá naquele terraço onde disse a Virgília o meu último adeus, E tendo à vista o pélago que a tragou, Deu depois algumas instruções, Que a gripa de olhos molhados prometeu executar rigorosamente, Nessa mesma noite, O Patrício partia para Micenes, Onde, Sub a sua enérgica direção, Levantaram, Como por encanto, Um belo pavilhão contigo ao terraço e ligado à vivenda por um passadiço coberto, Essa ligeira construção de madeira e leve alvenaria, Constava de dois quartos e um gabinete mobilado com todo o conforto, Logo que lhe foi possível, Caius regressou aos pinates e se instalou definitivamente naquele pavilhão, A gripa e Metela comprometeram-se a visitá-lo semanalmente, Quanto a do Zila, O marido lhe permitiu ficar-se junto do primo até finalizar o tratamento, O bom do Claudio Zovira, Aliás, A opinião dos médicos, Concordes em que o rapaz não iria longe e haveria de extinguir-se pouco a pouco, Qual será derretendo o seu sol, Natural, Portanto, Que testemunhasse ao moribundo a mais calorosa amizade, Ao mesmo tempo, Que lhe prometia amar o pequenino sem prônios como se fora seu filho, Isto posto, Lá se foi para Roma, Onde alegava ter negócios importantes a resolver, Escusado dizer que comediava como verdadeiro artista, Mas, No fundo, Afagava risonhas esperanças, Uma vez só naquele solar que ditoso lhe fora, Agora definitiva e tragicamente enlutado por mão criminosa, As forças do pobre Caius como que se debilitaram ainda mais, Silencioso, Sonhador, Passava horas e horas deitado no terraço, A contemplar o pélago e deixando-se adormecer ao ritmo das vagas, Profundas cogitações absorviam-lhe a mente, Não se iludia com o futuro, Cada dia que se fechava no horizonte era um passo rápido para o mundo só atingível através da tumba, Contudo, qual a situação que Lá o esperava, Até onde iria a sua alma quando, Mergulhada naquele éter transparente, Onde se poderia distinguir átomo por átomo, Lá deviam estar, Certo, Aqueles seres que os seus olhos corporais já não viam, E fitava, Então, O céu, Persuadido de que atrás das nuvens se grupavam os entes que tão caros lhe haviam sido na terra, Quantas vezes cansava a vista procurando varar o azul profundo, Esperando-o surpreender a todo momento, Na aberta de uma nuvem, O rosto do pai, A cabeça loura de vigília, Ou a barba do monche caroável, Mas, Quando pensava em Nero, O sangue lhes fervia nas veias, Os músculos se lhe retraíam, Desejaria estrangular o covarde, E no entanto, Oh! Desespero, Ali se via anquilosado, Inerme, Moribundo, Também quiser entregá-lo à justiça dos homens, Mas Metel e o marido disso se encarregavam e, Seja dito, Com uma tenacidade implacável, A denúncia que deram fora até ao imperador e por toda a Itália o tribuno estava sendo procurado, Nada obstante, Todas as batidas redundavam inúteis, Como se a terra houvesse engolido o criminoso, Passada a crise, Caius logo recaem-se e se envergonhava, Lembrando-se que era cristão, Que adorava o Redentor crucificado, Aquele mesmo que perdoara os seus algozes, Vinha-lhe a mente as lições do Eremita e imaginava qual não seria a angústia de seu pai presenciando o filho dileto esmagado pelo filho desprezado, Nesses momentos, Voltava-se para Jesus, Pedia-lhe com fervor que o amparasse, Que o auxiliasse a repelir aqueles pensamentos utrizes, Para não odiar o irmão, Já que não podia perdoar, Druzila tinha para cumprir-lhe toda a solicitude engenhosa das mães, Sempre presente, Sem nunca se tornar importuna, Parecia adivinhar os pensamentos do enfermo, E Rutuba era a única pessoa que tinha permissão de substituí-la naquelas aturadas vigílias, Seu estado de espírito era deveras estranho, Singular, Oscilando entre a aventura e o desespero, Estar ali assim, Constantemente junto dele, Conchegar-lhe os travesseiros, Ministrar-lhe os remédios, Ler e cantar para distraí-lo, Eis a felicidade, Mas, A ideia de que ele se extingue lentamente à sua vista, E malgrado aos seus cuidados, Eis o desespero, A estreitar-lhe no rosto descarnado, Nos olhos inquietos, A aproximação do momento fatal, Ela experimentava antecipadamente toda a desdita da perda irremediável, E, Ainda por cima, Havia que dissimular os sentimentos que lhe amargavam no íntimo, Apenas demonstrar uma amizade fraterna, Para não lhe dar a entender o seu amor, A verdade, Entretanto, É que ele já de há muito lhe ativinhar ao segredo, Uma noite, Insune como sempre, Estava deitado e fingia-se adormecido, Para não incomodar os devotados enfermeiros, Primeiro, Pôs-se a escutar a respiração forte, Rítmica de rutuba, E pouco a pouco os pensamentos se foram encaminhando, Para o tema que absorvia e atormentava, O desejo de ver um dos seres amados, Que o haviam precedido no túmulo, Sabia que isso não era impossível, Pois a própria metela lhe contará a visão de Virgília na véspera da sua morte, E o monge vira Jesus entre milhares de seres flutuantes no espaço, Porque, então, Não poderia lhe obter a graça de ver um antequerido, Desde que pedisse a Deus, Com fervor, Ergueu-se com dificuldade, Juntou as mãos, Orou com aquele fervor da alma apaixonada que lhe era peculiar, O rumor de uma respiração penosa e sibilante interrompeu-lhe a invocação, Voltou-se, Fitoudro Zilaki, Sentada numa poltrona junto do leito, Parecia adormecida, A luz mortiça da lamparina, Notou, Então, Que a jovem tinha mudado de posição, Corpo retraído, Cabeça inclinada, Parecia debater-se sufocada, Contudo, Que centelhas que seriam aquelas que lhe formigavam em torno E se concentravam por vezes em placas fosforescentes, Estupefato, Surpreso, Contemplava o estranho fenômeno quando, De repente, Viu formar-se acima de Drusila uma nuvenzinha branca, Que logo se transformou em coluna a tocar o assoalho, Para logo condensar-se e iluminar os próprios contornos com uma claridade azulene vacilante, Depois, Daquela massa flocosa, Surgiu gradualmente a silhueta de um homem alto, Singindo uma toga, A mesma luz azulada esbateu-se, Então, A cabeça encarnecida de cimprônios, Aqueles olhos pardos, Brilhantes, Fixavam-se nele com expressão de amor e de pesar, Coração em sobressalto, Acreditando ver, Caius deixou-se escorregar do leito e pôs-se de joelhos, Braços estendidos para a aparição, Sem ousar tocá-la, Pai, Meu pai, Atendeste ao meu chamado? A figura inclinou-se, Tomou-lhe da mão, Trêmulo, Atônito e ao mesmo tempo alegre, Sentiu o calor e a densidade da carne, Pai querido, Tua mão, Esta mão é de um vivo, Estarei louco, Estarei sonhando quando te julgo morto, Não, Filho, Eu já não sou um habitante da terra, Respondeu sem prônios com voz nítida, Se bem que um tanto abafada e como que longínqua, Mas grande é a bondade do Criador, Que te inicia no dos mistérios mediante os quais se ligam os mundos visível e invisível, Não temas o momento da tua libertação do invólucro carnal, Nós te esperamos, Ora por ti e por mim, Ainda voltarei a aparecer-te, Adeus, Caius sentiu na testa o ósculo do espectro, Depois, Ele elevou-se, Esmaeceu afastando-se, Como que se fundiu na parede, Deslumbrado e satisfeito, Ergueu as mãos em fervor de graça e foi logo assaltado de súbito colapso, Que o fez tombar desfalecido à borda do leito, Quando despertou, Já o soo alto e claro lhe não dava o aposento, Coutube do Zila, Assustados, Debruçavam-se a espreitá-lo, Oh! Deuses poderosos! Que susto nos pregaste, Disse-lhe a prima com ares de recriminação, Pois não é que estavas de joelhos e de mãos postas, Fora da cama, Essas preces te fatigam, Evidentemente, Mas também não sei como pude adormecer ao ponto de nada ter percebido, Não te incomores, Boa do Zila, Pois esta noite tive uma grande esmola, Que muito me tranquiliza, De fato, Dali por diante, Profunda mudança se operou nele, Suportava pacientemente os sofrimentos físicos e nos seus belos olhos negros transluzia uma serenidade indefinível, Quando não uma fé entusiástica, Nas horas de maior alívio, Entretinha-se a brincar com o filhinho ou a conversar com a prima sobre os preceitos sublimes da doutrina redentora, Certo dia, No terraço, Todo se absorveu na contemplação do pequenino Simproneus, Que dormia profundamente com a cabecinha loura e um sorriso ingênuo, A lembrarem a querida morta, Longo suspiro lhe saiu do peito, Pobre criança, Breve te deixarei duplamente órfão, Sem o querer, Seus olhos procuraram os de Drusila, Já mareados de pranto, Não era de agora que notava o seu emagrecimento e a profunda melancolia da pobre moça, Mas nunca, Como naquele instante, A sua secreta mágoa se lhe evidenciara, Era a imagem mesma da dor e via-se-lhe no rosto o esforço que fazia para conter os singultos e as lágrimas, Imensa vaga de piedade lhe assomou ao espírito, Tomou a mão da prima e beijou-a, Drusila, Há muito que venho notando o teu acabronhamento, Queres confiar-me as tuas mágoas para que te possa consolar, Meus ouvidos serão uma campa e as palavras sinceras de um amigo sempre aliviam as nossas penas, Fala, Pois, Sem receio, Porque também quero testemunhar-te o meu afeto e gratidão, Ela estremeceu, Baixou a cabeça, Oh, Caius, Disse, És a última pessoa a quem quiser abrir meu coração e confessar minhas amarguras, Mas, Por quem és, Deixa-me apenas que continue a assistir-te até recolher o teu derradeiro suspiro, Nada mais posso desejar, Ele inclinou-se o seu olhar carinhoso, Fascinante, Teve por instantes o brilho cambiante dos passados tempos, Alma fiel e incompreendida, Prosseguiu, Apertando-lhe mais fortemente a mão, Confessa ao homem amado o que negas ao amigo, Faze-os sem pejo, Porque é um sentimento que engendra abnegações qual as tens, Honra tanto a quem o tem como a quem inspira, Não podes atribuir-me pruridos de mesquinha fatuidade, Absolutamente, Sou hoje cristão, Amanhã serei pó, Mas, O que eu quero é libertar-te desse constrangimento tortuoso que a ti mesma impuseste, Acredita-me, Duzila, Nunca te amei e venerei tanto como neste momento, Ela calou-se, Cobriu com as mãos o rosto inundado de lágrimas, Debruçando-se a mesa, Depois, Ergueu-se encontrando os olhos serenos do primo a fitá-la com tristeza, Estendeu-lhe a mão e disse, Adivinhaste, Caius, Se estivesses de saúde, Se não te considerasse perdido, Infelizmente, Eu tudo negaria como tenho feito até aqui, Ao moribundo, Porém, Posso confessar que eu amo, Como pode este amor, A despeito da tua indiferença e da voz íntima da minha própria consciência avassalar todo o meu ser, É o que não posso explicar, Verdadeira fatalidade, Em vão apelei para o meu decoro feminino, Em vão me casei, Esperando que os novos deveres e os encargos de um lar mudassem o curso dos meus sentimentos, Tudo, Tudo em vão, Mas, Claudius não era homem pelo qual pudesseis que ser-te nem mesmo pude estimá-lo, Sou franca, Como vês, E confesso que te amo louca, Profundamente, Mas também recuso tudo e qualquer palavra de consolo que, A título de compensação, Me queiras dar agora, Bem sabes que, Por duas vezes, Te vi casar, Vi te lamentar a perda de vigília, Sofri um ciúme infernal e, Todavia, O teu Deus se tornou meu Deus e eu aqui estou a tua cabeceira para cerrar-te os olhos, Se assim a proverá é esse mesmo Deus, Não me fales, Portanto, De estima, De amizade, De amor fraternal, Não procures consolar-me, Pois tu, Menos que ninguém, Tens autoridade para fazê-lo, Se queres fazer a minha felicidade, Uma só coisa te peço, Leiga-me teu filho, Pouco a pouco a sua voz se firmara, O olhar animava-se-lhe, Sim, Caius, Deixa-me o teu retrato vivo, Para que eu crie e eduque, Os afetos, Os impulsos que recalquei no coração, Hão de reflorir para o pequenino semproneus, Que será a menina dos meus olhos, O tesouro da minha alma, E um dia, Quando ele me retribuir em sorrisos, Gestos e olhares, Que serão teus, O amor filial que lhe haveria de inspirar a própria mãe, Nesse dia me julgarei de tosa, Entrega-me o pequeno, Mas só ele e não a tutela, Claudius é um jogador, Um perdulário que está cavando a minha ruína, Sem que me sobre energia há nem desejo de lhe o impedir, Ele não pode nem deve tocar no patrimônio do pequeno e, Para que assim seja, Só a gripa deve ser o tutor, O Patrício sentia-se grandemente comovido, Pois seja como desejas, Boa do Zila, De resto, Nossa entrevista nos levou a abordar um assunto que me vinha preocupando já de alguns dias, É indispensável por em ordem os meus negócios, Tomar umas tantas disposições, Pelo que te peço, Desde já, Escrevas a gripa que venha passar alguns dias conosco, E traga um escrivão e um magistrado, A fim de legalizar minhas últimas vontades, Três dias depois, Os fiéis amigos do Patrício encontravam-se reunidos no salão, Calma e explicitamente, O enfermo ditava as suas disposições testamentárias, Depois de consideráveis legados aos filhos de Agripa e a Rutuba, Era uma vasta lista de escravos a libertar, Esmolas a distribuir, Lembranças para os amigos, Ninguém, Nem coisa alguma, Foi esquecido, Quem não tinha uma joia, Tinha um objeto de arte, Finalmente, Fabrício Zagripa era nomeado tutor, Mas a educação do pequenino semprônios ficava entrega do Zila, Em ouvindo esta cláusula, Metela corou e interveio, Espera aí, Caius, Permite-me uma observação, Acho injusta e mesmo estranha essa tua resolução, Pois é a família do tutor que compete a educação do tutelado, E, Uma vez que o filho da minha pobre vigília, Criada, Posso dizê-lo, Quase em meus braços, Seja confiado a outra pessoa, Estou no direito de me opor formalmente a tutela de meu marido, Oh, Metela, Exclamou do Zila já lacrimosa, Então tu, Esposa feliz e mãe venturosa, Vais disputar no direito de criar esta criança que eu adoro como penhor de consolação para uma existência de sacrifícios, Estás moça, Os deuses ainda podem dar-te filhos, Disse Metela com brandura, E, Em consciência, Não creio possas dar ao menino a educação que mais lhe pode convir, Pois as crianças devem ser amadas mas nunca me malhadas e enervadas num culto de perpétua adoração, E tu me pareces disposta a proceder de outra forma, Precisamente porque amas cegamente, Uma segunda razão que me leva a contrariar-te ao gênio do teu marido, Claudius, Disse-o com voz de soberano desprezo, É tudo quando se pode imaginar de negativo para o modelo de paternidade, Caius Lucilius ouvia como ouvido a controvérsia das duas senhoras, Cujas provas de amizade lhe eram igualmente gratas e preciosas, Amigos de minha alma, Interrompeu em tom magoado, Não ensombrem assim os últimos dias da minha precária e dolorosa existência, Aceitai amigavelmente uma solução, Que as palavras de Metela acabam de me sugerir, As provas de amizade, A minha pobre Virgília, Que é de uma, Que é de outra parte, São irrefragáveis, Não se discutem, Pois bem, Apelo, Em nome dessa amizade, Para que você agripa, E você Metela, Se encarreguem da tutela de meu filho, Visto que a vultosa fortuna que lhe deixo precisa ser administrada com pulso firme e quanto hábil, Relativamente a permanência de cimprônios na companhia da minha cara do Zila, Apenas quero aditar-lhe uma condição, Vocês compreendem que estou pagando com a própria vida o erro das predileções familiares e, Neste caso, Não quero que os filhos de do Zila, Com pleno direito aos seus carinhos, Possam a qualquer tempo inculpar o meu cimprônios de lhes roubar o maternal afeto, Determino, Portanto, Que, Caso o Drusila venha a ter um filho, Semprônios seja entregue a Metela, No pressuposto de que os pequenos Agripa e Valérius, Já crescidos, Não terão de que se queixarem, Os dois citados meninos que lá estavam a brincar com o pequeno semprônios, Carregaram-no para o diva de Caius e, Interpelados, Disseram a uma, Não, De certo, Não só não lhe teremos inveja, Como até te juramos, E não penses, Caius, Acrescentou o pequeno Agripa, Que eu não compreenda o valor de um juramento, Assim, Eu juro que hei de ver no semprônio um irmão digno da minha proteção e do meu conselho, Podes ficar tranquilo e certo de que também Valérius não pensa de outro modo, Sim, Amiguinhos, Estou tranquilo e satisfeito, Aceito a vossa promessa como se viesse de homens feitos, Isto dizia, Afagando a cabeleira negra do menino, Legítimo herdeiro dos belos e nobres predicados de sua mãe, E cujo rostinho irradiava, Então, Generosidade e alegria, Suspendam agora o vosso irmãozinho para que o abrace, E depois vão brincar lá no jardim, Lembre-se de que não confio a vocês somente por hoje, Mas, Para sempre, Quando as crianças se afastaram, Caius voltou-se para as duas patrícias, Muito bem, Aceitam as minhas condições, Metela, Eu não creio te vás mostrar menos generosa do que teus filhos, Aceito, Respondeu, Já dominada pelo orgulho maternal e também pelo suplice olhar de do Zila, Obrigado, Volvamo-nos por conseguinte aos negócios, A vida de uma criança é sempre fragilima, Por maiores cuidados que lhe dispensemos, Preciso, Portanto, Prever a hipótese da morte de meu filho, E neste caso lego-te a ti, Minha boa do Zila, Todo o meu patrimônio, Inclusive esta casa cheia de recordações, Igualmente lego-te a fortuna que me proveio por herança materna, Exceto os terrenos próximos de Palermo e as duas vilas que possuem Pozuoli e Palermo, Bens estes que destinarei aos seus irmãos adotivos, Agripa e Valérios, Os pais destes quiseram protestar, Mas Caius tratou de confirmar e registrar o resolvido, Sem demora, Terminada a tarefa, Selados e assinados os documentos, Quando viu partir os funcionários estranhos, O doente desabafou num grande suspiro de alívio, Agora, Concluídas todas estas coisas, Displicentes e rebarbativas, Resta-me agradecer o vosso concurso e convidar-vos para o tricolínio, Pois quero, Hoje, Presidir a refeição, O pequeno grupo assentou-se à mesa ricamente servida, Todos procuravam conversar e distrair o anfitrião, Que, Por sua vez, Também procurava ser jovial e distrair os comensais, Em vão, Contudo, Sucediam-se as iguarias mais finas e apetitosas, Que mal eram tocadas, As taças permaneciam cheias, O ambiente estava como que saturado de pungentes recordações, E, Contudo, Não longe e o tempo em que ali naquele mesmo salão e naquela mesma mesa, Desassentados o ainda robusto e alegre semprônios, A nobre fábia e a irrequieta vigília, Desnublavam as frontes mais sombrias, Agora, Aqueles lugares estavam vazios e não tardaria que o de Caius Lucílius também o ficasse, Seus amigos contemplavam-no pálido, Magro, Abatido, Como tendo já estampado na fisionomia o celo da morte, Quem poderia reconhecer nele o jovem atleta, Exuberante de vida e cuja saúde fazia presumir uma segura longevidade, O duplo golpe desferido no cevoso carvalho por mão fratricida, Havia atingido o cerne, A fronde soberba, Já desbotada, Esfolhava-se e fletia para o solo, E, Contudo, Poderia dizer-se que Caius jamais fora tão belo como naquele último repasto, O rosto, De uma palidez transparente, Conservar as linhas clássicas agora mais espiritualizadas, A boca, Outrora risonha de expressão algo irônica, Tornara-se firme e acolhedora, Mas aquele ágape foi uma imprudência, Caius presumira muito das suas forças e, Apesar do esforço que empregava, Logo teve de ser carregado para o leito, Depois de haver dormido algumas horas, Acordou como que reconfortado e as melhoras foram tais que os seus amigos chegaram a presumir, Se não a cura, Pelo menos um prolongamento de vida, Mais tranquilos então, A gripa e sua mulher volveram a Nápoles, Onde os aguardavam negócios urgentes, Prometendo voltar dentro de quatro dias, Afim de auxiliar do Zila, Cansada de tantas vigílias, Na mesma noite da partida, O enfermo piorou subitamente, Uma fraqueza e sonolência extremas se manifestaram, Ao mesmo tempo que uma tosse seca lhe fazia florar aos lábios uma espuma sanguinosa, Sobressaltados, Pressentindo o desenlace próximo, Druzile e Rutuba não se despregaram da cabeceira do doente, Na manhã do terceiro dia, Já não podendo dominar a inquietação, Druzile expediu um portador, Solicitando a gripa regressar-se o mais breve possível, As horas escoavam-se sem alterações para melhor, Mas, À noite, O enfermo pareceu reanimar-se, Pediu água e lançou em torno um olhar claro e lúcido, Por que me fecham aqui? Falta meu ar, Rutuba, Abre essas janelas, Vamos, Afaste essas cortinas, Agora, Arrastem a cama até lá, Quero ver o mar, Se eu adormecer, Não fechem as janelas, Pois o ar puro me alivia, Muito bem, Obrigado, Instantes após, Recaía num sono profundo, Mas agitado, Glacial tremor agitava-lhe o corpo, De repente, Acordou, Ergueu-se nos cotovelos, Circunvagou o olhar ansioso, Nunca se sentirá tão mal, A luz mortiça da lâmpada de alabastro, Pendente do teto, Aclarava o rosto desfigurado de Duzila, Repousada nas almofadas, Vencidos pelo cansaço, Os dois fiéis atalaias tinham adormecido, Um a cabeceira, Outra aos pés do leito, A viração marinha arejava e refrescava o ambiente, Mas a tonalidade pardacenta do céu E o desmaiado brilho das estrelas Prenunciavam o de alba da aurora, Mal podendo respirar, O moço Patrício passou a mão pela fronte banhada de frio suor, Que poderia significar aquele peso que lhe invadiu o corpo todo, Sacudido em glaciais tremuras, Aquela opressão, Aqueles precipitados batimentos do coração, Enfim, Aquela estranha angústia jamais sentida, Seria a morte, Seria a aproximação do temido transe no qual o espírito quebra os laços do corpo, Para viver num outro mundo, A custo, Estendeu a mão, Tomou de uma caixinha sobre a mesa de cabeceira, Tirou uma cruz, Beijou-a, Jesus, Mestre Divino, Alivia-me, Perdoa os meus pecados, Assim como perdoa os meus inimigos, E recaiu, Exausto, Nos travesseiros, Meu pai, Vovó, Virgília, Todos vós que me amastis, Amparai-me nesta transição dolorosa que me deve conduzir a vós, Seu olhar embaraçado cravou-se na porta do terraço repentinamente iluminado, Sonhava? Não, Via condensar-se, Rápida, Uma nuvem branca senta, Qual já uma vez presenciara, Uma luz azulada invadiu o ambiente e parecia fundir na sua claridade todos os objetos adjacentes, Ora se condensando, Ora se dilatando, Aquela nuvem se aproximava do leito, Até que da sua massa se destacaram criaturas logo reconhecidas, Sim, Aí estavam semprônios e junto dele vigília, Lol se risonha como outrora, Atrás deles, O semblante de Fábio é envolto num véu prateado como seus cabelos em vida, Acima de todos, Pairava o Eremita, De mãos postas, E levando uma cruz luminosa, Na qual podia ler esta legenda, Morrer para renascer e progredir sempre, Tal é a lei, Todas aquelas sombras o rodeavam, Inclinavam-se para ele, Amparavam-no, Aliviavam-no, Como que o envolvendo num vapor nebuloso a desprender-se em telhas luminosas, Quis falar, Estender-lhes os braços, Mas, Dores atrozes lhe contraíram os membros, Tinha a impressão de estar atravessando uma compacta massa crivada de espinhos, Súbito, Flamíger o clarão se projetou sobre ele e arremessou em trevas profundas, Com a violência de um furacão que arrebatasse uma pluma, Então, Tudo se fundiu, Tudo se apagou diante dentro dele, Perdeu a noção de si mesmo, Ao sair desse estado indefinível, Viu-se flutuante num ambiente de claridade prateada e, Tímido, E perturbado, Procurou examinar quanto cercava, Era embaixo, A casa, O célebre terraço e o quarto onde adormecera, O sol terrestre vinha repontando no horizonte e salpicava de rubis as ondas movediças ao mesmo passo que lhe clareava o quarto, E neste o rosto inerte de um homem adormecido, Tendo entre as mãos irtas, Cruzadas sobre o peito, Uma cruzinha de madeira, Aquela máscara irradiava a serenidade expressiva de um triunfo indefinível, Última expressão do espírito vitorioso abandonando a matéria inerte, Naquele momento, Um raio de sol se esbateu no semblante de Drusilla adormecida, Ela estremeceu, Despertou e, Fitando o cadáver, Deu um grito agudo para tombar desfalecida junto do leito, Aquele grito acordou a rutuba, Que, Por sua vez petrificado, Contemplou longamente o rosto do homem o querido, A seguir, Chorando como se fora uma criança, Ajoelhou-se, Beijou-lhe a mão gelada, Extremamente como ouvido, Caius tentou orar, Quisera falar, Consolar os que lá se ficavam, E sofria por não poder fazê-lo, E foi quando, De repente, Viu-se cercado de seres semelhantes, Cujas fisionomias revelavam amor e ternura, Entre eles lobrigava todos os parentes e muitos amigos esquecidos durante a vida corporal, Meu pai, Virgília, Amigos todos que aí estáis, Saúdo-vos de todo o meu coração e crede que este minuto de gozo me recompensa de todas as amarguras terrenas, Dizendo, Mergulhou no espaço, Acompanhado dos seres amigos que o arrastavam para bem longe dos penosos espetáculos do mundo, Capítulo 10, O réprobo, Entardicia, Pelas gargantas fundas das montanhas, A sombra da noite descia rápida, Havia, Porém, Num planalto desnudo, Lateralmente bordado de rochas pardacentas, Um reverbero de luz avermelhada, Turmular silêncio reinava por toda a parte, Avolumando a melancolia daquelas paragens desertas, A boca da caverna, Outrora ocupada pelo eremita, Antes se diria, Agora, Simples abertura de gigantesca marreta talhada na rocha por mãos ciclópicas, A cortina de lianas silvestres, Que noutros tempos lhe disfarçava a entrada, Fora arrancada pelos soldados quando lá penetraram, E os seus compridos cordões rastejavam mirrados, Desbotados, Formando aqui e ali tufos de amarelada folhagem, No interior, Menor não era desolação, Os destroços do precário mobiliário do grabato lá jaziam no chão da primeira caverna em plena escuridade, Entretanto, No fundo do santuário, Podia ver-se uma lâmpada oscilante, Que dava ao altar em ruínas uns tons avermelhados, Lá, Numa reentrância mais funda e mascarada por acidente natural, O nicho onde o monge guardava as melhores provisões, Brilhava, Naquele momento, Uma candeia cuja chama fumarenta deixava entrever um homem reclinado sobre uma pele de carneiro e embrulhado num manto escuro, Aquele homem, Ali oculto e segregado do mundo, Apresentava desolador aspecto, Vestes rotas, Cabeleira em tonsa, Pés barrentos, Inchados, Mantinha, Contudo, Sobre os joelhos, Em flagrante contraste de aparências, Uma bela espada com punho de marfim e um punhal sírio, Com cabo de ebano e incrustações de coral, Pendi-lhe da cintura, Fáceis encovadas e olhar cansado dava a impressão de quem trouxesse Nelmo um pandemônio de remorsos e paixões, Certo, Ninguém reconheceria naquele fugitivo esfarrapado altaneiro e guapo oficial, Filho do opulento sem prônios, E, No entanto, Outro não era ele senão aquele mesmíssimo Nero, Reduzido por seus crimes àquela situação de extrema penúria, Depois de assassinar a vigília, Entrar em casa completamente atônito e magoado, Era a primeira vez que sentia pudo remorso morder-lhe na alma, Acreditava estar vendo por toda parte o olhar apavorado da vítima e ouvindo-lhe o supremo grito de angústia, Não obstante, Ainda lhe sobrava calma para compreender a gravidade da situação, As leis romanas não deixariam de punir um crime inaudito, Que tivera três testemunhas, Concluiu, Portanto, Que, Para evitar a prisão, Não tinha tempo a perder, A noção do perigo deu-lhe presença de espírito e arquitetou logo um plano que tinha probabilidades de êxito, Resolver a montar a cavalo e ganhar qualquer pequeno porto longe de Nápoles, E de lá afritar uma embarcação que o transportasse a Massília, Naquela remota província, Onde ninguém o procuraria, Tensionava viver discretamente, Até que, Passada a tempestade, Acalmados os ânimos e esquecidos seus crimes no turbilhão dos acontecimentos e de outros crimes, Pudesse entender-se com seu irmão Antônios, Cujo ódio pela família paterna ele bem conhecia, Pedir-lhe-a, Então, Que sondasse as autoridades quanto a oportunidade e possibilidades de um indulto, E se a reabilitação não viesse, O irmão lhe mandaria recursos para comprar alhures, Nos confins do império, Uma propriedade onde pudesse esperar melhores dias, A princípio, Tudo lhe correu à medida dos desejos, Atingiu sem acidentes o porto escolhido, Lá encontrando, Contra toda a expectativa, Um navio de saída para Massília, No Albornaz já mencionado por Trula, Também havia dinheiro e valores bastantes para isentá-lo de cuidados até receber recursos do irmão, Na manhã do terceiro dia da morte de Virgília, Nero contemplava, Com relativa a sensação de alívio, As costas de Itália apagarem-se no horizonte, O dia manteve-se claro, O mar tranquilo, Mas, Ao cair da noite, Nuvens negras se encastelaram no firmamento e o vento soprou impetuoso e violento, Após uma luta desesperada acabaram por divisar, Ao clarão dos relâmpagos, Uma costa insada de rochedos, Não tardou que o navio, Levantado com violência, Batesse num cachopo, Desconjuntando-se com um sinistro fragor, Homens de carga precipitados ao mar, E o mar, De tantas vítimas só recusou uma, Arrebatado por enorme vagalhão, O tribuno, Desfalecido, Foi arremessado à praia, Quando abriu os olhos era de alto, Mas a região irmã lhe pareceu absolutamente desconhecida, Nada sentia, De resto, A não ser uma contusão da rótula, Que aliás lhe causava dores atrozes, Fazendo grande esforço o caminho ao longo da costa, Na esperança de encontrar algum povoado, E, Depois de penosa marcha de algumas horas, Atingiu finalmente, Quase ex-anime, Um rincão de pescadores e dentre eles um que se prestou a recebê-lo, O ferimento do joelho, Por mau cuidado, Reteve mais de um mês naquelas paragens, Dando-lhe com isso lazeres para meditar na sua situação, Do seu espírito se apulsar a um supersticioso temor, Estranha fatalidade aquela, Que o atirara para terras de Itália, Quando delas procurava fugir, E porque, De toda a equipagem do sinistrado navio, Só ele haveria de escapar, O mato do Tragara e ele ali estava, Sem nada mais que magra bolsa, Com algumas parcas moedas, Era para desesperar, E por cúmulo do desespero, Aquelas noites de insônia, Aquelas alucinações que principiavam a salteá-lo, Tanto que se viu restabelecido, Resolveu ganhar sem demora a alta Itália, Onde residia o irmão, Gratificou os pescadores e mandou comprar por um deles, Na cidade mais próxima, A roupa indispensável, Ao regressar, O pescador contou que se falava na cidade, De uma grande recompensa, A quem prendesse um oficial de família Patrícia, Que assassinara a cunhada, E para o que davam também os seus sinais, Então ouvindo, Nero sentiu esvormar-se-lhe o coração, Como preso a um tornilho, Aqueles homens simples e rústicos, Nada suspeitaram, Porém, De vez que nele viam apenas a vítima, De um naufrágio constatado, Pelos destroços recolhidos, Tanto quanto por dois cadáveres, Que eles mesmos enterraram, Deixaram-no partir com votos de boa viagem, E ele foi-se, Não sem atender as maiores precauções, Não tardou a compreender, Que impossível fora chegar até o irmão, Com a argúcia do seu ódio, Metela previra que o assassino haveria de procurar o amparo de um aliado nato e espalhar atalaias por todas as estradas conducentes à Ravena, Em cujos arredores residia Antônios, Qual veado que pressente a matilha, Temendo o seco a todo instante e só se arriscando andar à noite por desvãos e atalhos, Ao fim de três meses encontrou-se perto de Nápoles e enveredou para o lado das montanhas, Estenuado, Trapejante, Depois de vender o último anel com risco de ser preso, Errou por aqueles sítios alpestres a esconder-se durante o dia, A tremer ao menor ruído, Apavorado, Louco, E como se isso não lhe bastara por expiação, As noites lhe chegavam para a tortura dos sonhos e visões alucinantes, Quantas vezes já palpara a lâmina do punhal, Disposto a acabar com aquela existência miserável, E certo já o teria feito, Se um sentimento instintivo, Algo mais forte que o seu desejo, Não lhe amortecesse a mão, Na véspera daquele dia, O acaso ou a fatalidade o conduzir àquela trilha pedregosa, Que demandava a caverna do eremita, Rilhando os dentes o fugitivo galgou aí, Impossibilitado de prosseguir, Refugiara-se no lutulento santuário do mesmo Deus a quem traíra, Não era, Pois, O templo de Júpiter que lhe facultava um abrigo, A cruz despedaçada por sua ordem e cujos destroços ainda ali se viam, Ainda o protegia naquela emergência, A despeito de tudo, Pungente ironia do destino, Mas, Como fugir-lhe se estava totalmente ao quebrado, Ficaria, Sim, A um canto, Encontrou pequena lâmpada, Uma ânfora de azeite, Um saco de frutos secos e alguns restos de provisões, Mantendo acesa a lâmpada, Por isso que a escuridão o apavorava, Acabou por adormecer num sono febril e agitado, Algo reconfortado fisicamente, Passou todo o dia seguinte acocorado junto da lâmpada, A pensar na tirania do seu destino, A sua retina espiritual, Desenhava-se agora o passado irreparável, Entretanto, Considerava, As coisas poderiam ter tomado outro rumo Se não se houvesse deixado empolgar por viz paixões, Que de todo lhe obliteraram a razão, E afinal que lucraria com a saciedade do seu ódio, Que demônio cruel e zombeteiro teria inspirado e empurrado pouco a pouco para o abismo, Transformando um homem tão bem nascido e auspiciado a felicidade, Num réprobo, Num foragido, Faminto, Escorraçado da sociedade, Monteado qual fera bravia e ali o meseado na gruta do mesmo ancião a quem traíra, E cuja agonia perturbar com um ato nefando, O assassino do próprio irmão, Não seria o sangue da vítima que ali estava a escorrer-lhe das mãos, O olhar suspeitoso, Feroz, Resvalou para o altar esbatido em meia sombra, Não fosse ali surgir o rosto descorado de cais lucílios, Mas, Não, Era a bala austrada de mármore de um terraço e nele, De pé, Um vulto gracioso de mulher, Virgília, Sim, Ela, E aqueles olhos de aço cravaram-se nos seus olhos, Não se enganava, Era bem dela a túnica flutuante, E, agora, Seus cabelos roçavam-lhe o rosto, Tonteavam-no, Ergueu-se sobre o abismo planturoso, Sentiu-lhe toda a angústia trágica daquele momento supremo, Decisivo, Cruel, Ouviu um grito lúgubre e o baque do corpo mergulhado no abismo, Oscilou das pernas, Estendeu os braços como se procurasse tatear no vácuo um corpo invisível, Esbarrou na rocha e, Como se despertasse de um sonho, Fitou a parede nua, Na qual refletia uma gigantesca silhueta negra, Será que também o Eremita me vem mal dizer? Mas, Era a sua própria sombra, E, Contudo, Aquela companheira silenciosa causava-lhe pavor, Trêmulo, A sua ar frio, Deixou-se cair no grabato, Maldito, Sim, Maldito que sou, E porque prolongar esta existência inútil, Perdida, No mundo não há mais lugar para mim, E por mim também não tenho Deus no coração, Porque vacilo em esmagar de vez este coração que em mim palpita e me devora, Este cérebro que me sugere ideias imensas, Infernais? Que força será essa que, Tantas vezes, Me tem paralisado o braço, Serão as sombras utrizes das minhas vítimas, Ou será o Deus criador que rege nossos destinos? Ah! Se eu pudesse ter a certeza de que esse Deus existe, Se pudesse sondar o mistério, Ser ou não ser, Aprumou-se e começou a andar de um lado para outro, Os cristãos juram que a imortalidade da alma é um fato inconcurso e que, Pelos crimes que pratica, Essa alma é relegada ao fogo eterno, Também os nossos deuses consagram uma nêmesis, Aquela tempestade que destruiu todos os meus planos não seria uma demonstração da cólera celeste, Mas, então, Para onde fugir? Que fazer? O passado causa-me horror, O futuro me causa temor, Serei, Porventura, Condenado na terra e condenado no céu, Em crescente exaltação, Lançou-se de joelhos de fronte do altar, Jesus, Filho de Deus único, Perdoa-me, Não estás porventura bem vingado do meu perjúrio, Não estarei já suficientemente punido por haver conspurcado teu altar com o sangue de um irmão, Dizem que, Pregado na cruz, Perdoaste os teus algozes e até oraste por eles, Lança pois, Sobre este réprobo, O teu olhar misericordioso, Afasta as sombras vingadoras que me perseguem, Ensina-me a orar, A elevar-me ao teu solo para pedir-te perdão e misericórdia, Se existes, Dá-me prova de que meu espírito é flama divina, Dirigida por ti, Ouvindo-me esta súplica, Calou-se, Exausto, Olhos fitos na bóbada da caverna, Em atitude expectante, Tudo silente, Tudo sombrio, Gargalhada selvagem lhe estalou então nos lábios, Mentira, É tudo mentira, Jesus é tão surdo como os nossos ídolos de pedra, Nada, Absolutamente nada existe, Além da morte, Bem andei em renegar todas essas divindades, Rápido, Desembanhou a espada, Apontou ao coração, Mas logo estremeceu e deixou pender o braço, Alguém lhe tocara no ombro e dizia gravemente, Para, Não queiras, Filho meu, Ajuntar mais um crime aos muitos cometidos, Voltou-se espantado e divisou a luz indecisa da lâmpada a um velho alto, Porém arqueado ao peso dos anos, Longa barba prateada enquadrava-lhe o semblante austero e doce, Com toda brandura tomou-lhe a espada e enxugou-lhe a fronte suarenta, Pobre filho desvairado, Insultas a divindade, Gabaste de tê-la renegado, Sem compreenderes que sofres justamente as consequências do teu ateísmo, Qualquer que seja o nome dessa divindade, Não a rechaces do coração, Por isso que nela reside todo o germe do bem, E, Tanto que demore em tua alma, Ela te encaminhará, Protegerá, Calmará paixões, Reconciliar-te-á contigo mesmo, Dar-te-á esperança, Enfim, Essa divindade é quem te dita a virtude, Inspira o perdão, Conduz a prece, Enrepelindo a fé, Tua alma se torna em campo inculto, Esterilizadas pelos ventos da vingança, Revolvido pelo temporal das paixões nunca saciadas, O mais endurecido dos criminosos, Só está perdido quando de todo perde a fé, Só o homem que desprezou essa âncora de salvação perece, Esmagado ao peso das próprias iniquidades, Guarda o que te digo, Filho, E agora, Ajoelhimo-nos, Oremos juntos, Vamos reconstruir em tua alma um novo altar para os teus votos e pensamentos, Nero tudo ouvia silencioso, Fascinado, As palavras que acabava de ouvir eram bem o eco de uma voz íntima que, Muitas vezes, Lhe dizia a mesma coisa, Sim, Ao abjurar a sua nova fé, Ele havia desterrado para bem longe as lições do velho Anacoreta, Aquela dignidade do coração, Que vê da aproximação do mal, Na sua traição bojava o castigo, O desencadear das paixões compeliram-no ao crime e arruinaram-lhe a existência, Quem és tu, Venerando o ancião, Cujas palavras aliviam as úlceras do meu coração? Murmurou com vós tremulo e olhar agradecido, Vejo que me deploras, E, No entanto, Sou um criminoso, Matei meu irmão, Matei uma mulher em plena floração de vida e de esperanças, Do meu ódio por ambos derivou o repúdio à fé do Cristo, A quem traí, Conspurcando o seu altar, E tu não te horrorizas, Não me repeles? Quem és, Enfim, És um ser celeste que responde ao meu apelo extremo, Ou és apenas um discípulo do Crucificado cuja misericórdia diz infinita, Sou um homem como tu, Cheio de erros e imperfeições, Chamo-me do Mithius, Humilde cristão e discípulo de Pai João, A quem devo a minha conversão, A que vim no intuito de orar sobre a sua sepultura, Sem presumir que Deus me reservasse a alegria de poder consolar um irmão, Sofredor, Deixa-me dizer-te ainda uma coisa filho, Não responsabilizes nunca uma causa pelo ódio que te inspiram os homens que a defendem, Tu podes riscar do coração os que te ofenderam, Mas não o ameário ideal que adoraste, O homem que se vinga das suscetibilidades pessoais abrindo mão de verdades admitidas em foro íntimo, É um covarde indigno de apreço, Rejeitando princípios que o ampararam sem nada adquirir em troca, Ele cambaleia e basta um simples choque moral para torná-lhe um criminoso, Se é que minhas palavras tocaram teu coração, Se verdadeiramente reconheças teu crime, Feliz me considero e pronto estou a amparar-te na medida do possível, Não obstante, Preciso é que encontres dentro de ti mesmo a força renovadora que te reconduz ao caminho da virtude, Por agora, aproxima-te de nosso Pai Celestial pela humildade e pela prece, Feita esta, com sincero fervor, Nero levantou-se mais calmo, Filho, não abondones a âncora da salvação, Ela te sustentará na prova, Disse Domítios com doçura, O discípulo de Jesus não considerava mais em Nero o réu da justiça humana E sim um desgraçado a debater-se na senda espinhosa da vida, Levado por instintivo impulso de afeição, Cuja origem se perdia nos acanos do passado, Atraiu-o a si, Abraçou-o, Beijou-lhe a testa úmida, Ignorava que, Séculos dobados, O cavaleiro Teobaldo, Movido pelos mesmos sentimentos, Haveria de abrir os braços assometos, O monge sacrílego que, Tal como fazia no momento, Lhe reclinaria no peito a cabeça, Murmurando, Deus há de julgar-me, Mas tu, Pai, Não me condenes, Agora, Filho, Assentemo-nos e vamos conversar, Fala para que eu veja em que e como te posso ser útil, Quando Nero terminou a narrativa dos seus crimes e provações, Domítios disse, Apertando-lhe a mão, R não desesperes, O Pai Celestial não quer a morte do ímpio e sim que ele se regenere, Penso que poderei salvar-te, Permanece oculto aqui, Onde ninguém poderá descobrir-te, Amanhã, A noite, E de trazer-te alguma roupa e alimento reconfortante, Mais tarde, Um amigo de inteira confiança se incumbirá de te transportar a Alexandria, Tenho lá um parente cristão, Íntegro e caridoso, A quem te farei recomendado, Eusébio, É como se chama, Te ajudará a empreender vida nova, Pobre, Laboriosa, Certamente, Mas que aceitarás conformadamente, Desde que sincero seja o teu arrependimento, Depois da partida do seu novo amigo, Nero encheu-se de esperança, Deitou-se, Dormiu um sono calmo como não tivera há meses, Todavia, Quando acordou, Sentiu-se muito indisposto, Cabeça tonta, Arrepios de frio alternados de intenso calor, Os membros laços, Aquela exaltação nervosa, Que até ali o sustentara, Desaparecer e dava-se a reação violenta do organismo debilitado por toda sorte de privações e abalos morais, Quando voltou, Dumitius o encontrou com febre ardente e delirante, A evocar as suas vítimas, Profundamente aflito, Instalou-se a sua cabeceira, O pobre rapaz, Privado do luxo e conforto a que estava habituado, Longe dos amigos e parentes, Agonizava ali assim num miserável grabato, Depressa se convenceu de que não havia esperança de cura, Ainda assim, Como que esgotado da sua própria violência, A enfermidade parecia deixar a sua vítima um derradeiro minuto de espera, Extenuado, Agonizante, Nero abriu os olhos, Absolutamente lúcido, Ai Dumitius, Diga-me, Estarei irremediavelmente condenado e corrido da mansão divina, Pergunto, Por que grandes foram meus crimes? Exitar de me arrependi, Filho, Respondeu solenemente o velho, Quando uma árvore não dá fruto, O bom lavrador corta-lhe os galhos e a transplanta para terreno mais propício ao seu crescimento, Assim, Também o Divino Salvador dá ao culpado repeso uma nova posição, Uma nova existência que lhe permita dar frutos de virtude, Possa misericórdia do bom lavrador transplantar-me desse modo, Balbuciou o moribundo, Já dos pórticos da eternidade, Alguns estremeções ainda lhe agitaram o corpo abandonado do princípio vital, Depois, O rosto se lhe contraiu e distendeu para fixar-se naquela indefinível, Misteriosa expressão de serenidade que os homens não contemplam sem tal ou qual temor, Neos sem prônios nero terminará a sua prova terrena, O velho Domitius cerrou-lhe as pálpebras, Encruzou-lhe as mãos, Ajoelhou-se e orou com fervor por aquela alma sofredora e perturbada, Que ia comparecer diante do seu juiz, Capítulo 11, O fim de Cláudios, Mais de um ano decorrido sobre o falecimento de Caius Lucilius e ainda na sua vazia, Quão silenciosa vivenda, Permanecia a fidelice e madruzila com o pequenino sem prônios, Quando soube que a tutela fora confiada a gripa, O ambicioso Cláudios ficou fulo de raiva, Contudo, As cláusulas testamentárias que asseguravam a sua mulher a herança, Por morte do pequeno, Foram de molde a acalmá-lo, Relativamente, Já de todo o aborrecido com a convivência doméstica, Não se opôs a que a mulher ficasse residindo em Micenes, Ela, Por sua vez, Considerou a prerrogativa como verdadeira esmola da providência, Devotou-se ao pupilo com verdadeiro fanatismo e fez da casa de Micenes o templo da saudade, Começando por se instalar no pavilhão onde Caius fechara os olhos, E vinerando como relíquia sagrada a tudo o que lhe pertencera, Seu desespero diluía-se pouco a pouco em suave melancolia, Pensar no ídolo extinto, Brincar com a criança naquele terraço pleno de recordações, Era o que constituía toda a sua felicidade neste mundo, Também as frequentes visitas de Metel e uma demorada estada em sua casa haviam reagido favoravelmente no seu moral, Assim transcorreu todo um ano, Quando a inesperada presença do marido veio perturbar a calma ainda mal reconquistada, O aspecto de Claudius não deixou de surpreendê-la desagradavelmente, Naquele homem pálido, Prematuramente gasto por todos os excessos, Ninguém reconhecia o musicista alegre, De faces coradas, Que o velho sembrônios elegerá para a camarada do seu dileto Caius, A jovem do Zila não pôde furtar-se a uma profunda repugnância por aquele perdular o debochado que, Não contente com dissipar-lhe a fortuna, Ainda vinha perturbá-la no seu voluntário retiro, E aquela repugnância ainda aumentou para degenerar em ódio suspeitoso, Quando surpreendeu, Certa feita, Os olhares de subirrepetisse a maldade com que ele costumava fixar a embele criança, Desde logo, Tratou de o vigiar, E aí dele se ousasse tocar no seu ídolo, Nada suspeitando dos pensamentos de sua mulher, Claudius recolheu-se ao quarto pretestando fadiga, Mas, A verdade é que não chegou a deitar-se, E ainda a alta noite continuava a errar de um lado para outro, Esvaziando taças sobre taças de vinho, Quem o visse naquele momento, Não vacilaria em afirmar que todas as paixões violentas se lhe espelhavam no rosto, Enquanto os olhos exprimiam cólera e inquietação simultâneas, Esta noite preciso, A todo custo, Arranjar cem mil cestéricos, Mas, Como fazer, Com a gripa, Do seu, Já sei que me não dará cheta, E no patrimônio do pequeno não tocará, Tampouco, Bem o conheço, Maldito pequeno, Que me impede usufruir o que de direito me pertence, Ah, É preciso que morras e as de morrer, Olaré, A questão é poder tirar-te a vida sem levantar suspeitas, Só isso, E eu que não trate de agir já, Já, Lucília e os Sabinos darão escândalo para toda a Roma, Mas esta neurastênica drusila monta-lhe guarda tão fechada, Que eu mesmo não sei como acercar-me do pimpolho, Oh, Deuses infernais, Inspirai-me, Aproximou-se da mesa e bebeu sucessivamente de um trago dois copazios de vinho, Vermelho de lacre, Olhos com gestos, Continuou a trocar pernas, De repente, Bateu na testa, Eureka, Admirável, Soberbo, Não há necessidade de cúmplices e dou a minha cara mulherzinha a satisfação de ser mesmo a herdeira do seu cais bem amado, Nos olhos fugiam-lhe sinistros lampejos e, Como se aquela decisão lhe houvesse dissipado os vapores do álcool, Perfilou-se com firmeza, Foi lavar o rosto e recompor o vestuário, A seguir, Tomou da bolsa e do manto, Escuro como a sua alma, Calto, Por evitar qualquer rumor, Esgueirou-se para o jardim e saiu ao campo em direção de Pedregosa, Não trilha, Que começava costeando o mar e se perdia entre rochedos abruptos, Depois de andar uma hora, Mais ou menos, Parou como que procurando tomar alturas, Encontrava-se numa garganta agreste, Circundada de pedras fantasticamente configuradas, Em cujos flancos se ostentavam tocas e fendas, A escuridão da noite e o silêncio reinante faziam mais tétricos aqueles sítios ermos e desuados, Cláudio os enxugou a fronte e banhada de suor, E aqui, Deve ser aqui mesmo o alura da feiticeira, Tolo que fui, Se tivesse pensado nisto lá em Roma, Teria logo trazido o necessário, Em todo caso, Ainda me dou por feliz de haver guardado a lembrança destes sítios e da boa gente que neles vive, Assim matutando, Contornou o grande penhasco e parou de fronte de uma caverna, Ao fundo da qual lucilava frouxamente o clarão de uma lanterna, Acteia! Oh! Diabo! Chama um baixinho, Batendo com os pés no solo, Logo uns passos arrastados se fizeram ouvir uma velha corcovada, Apoiando-se a bengala, Surgiu na boca da caverna, Quem és tu que assim me procuras em hora tão imprópria? Preciso falar-te sem testemunhas, E de pagar-te bem, Toma lá isto por conta, Disse atirando-lhe uma moeda de ouro, Com agilidade incrível, A velha araparou a moeda e, Recuando um passo, Disse com obsequioso servilismo, Dá-me tuas ordens, Entraram, Ela ergueu a cortina que vedava o interior do antro e conduziu o visitante a um compartimento mais profundo, Aluminado por um achote, Numa espécie de marmita, Posta ao fogo, Fervilhava uma calda escura e exalara um cheiro nauseabundo, A mejeira de Zaino olhinha um escabelo e a cocoroça um tronco, Perto do fogaréu, Era uma criatura bizarra, Cujá idade mal se poderia avaliar, Corpo engelhado, Dorso curvo, Rosto amarelado, Rugoso, Refletia todas as paixões imagináveis, Cem anos, Talvez, Nada obstante, O olhar negro, Fulgurante, Tinha vivacidade e o vigor próprios da juventude, Afinal, Que queres de mim, Um filtro amoroso, Tenho vários e Infalíveis, Nada disso, Digna filha de Locusta, O que necessito é de um veneno e isto com a maior urgência, Porque não tenho tempo a perder, Mas esse veneno deve ser fulminante sem deixar vestígios, Estás habilitada a servir-me, Ou sim, Ou não, Mas, Vê lá, Qualquer traição custar-te-á simplesmente a vida, Ela levantou a cabeça, Tenho o que queres, Mas, Custa caro, Ele limitou-se a despregado cinto a bolsa e mostrou-lhe, Cúpido sorriso se esboçou no rosto magro da virago, Generoso, Serás bem servido, Levantou-se, Desapareceu numa galeria de provável acesso a outra cava, Para voltar com um pequeno frasco em que se via um líquido incolor, Isso mata sem deixar traço, Quem quer que tome duas gotinhas deste suco, Morrerá dentro de uma hora, Pela ruptura do coração, Satisfeito, Ele pegou do frasco, Atirou-lhe com a bolsa e, Dando-lhe um sinal de adeus, Saiu apressado, Uma hora depois, Reentrava em casa sem que alguém suspeitasse daquela surtida tenebrosa, Escondeu o frasco e atirou-se ao leito, Fatigadíssimo, No dia seguinte, Vamos encontrá-lo muito agitado, Lá no terraço que dava para o jardim, Fora um dia de calor forte e todos procuravam gozar a frescura da tarde, Recostado numa cadeira de bronze, O Patrício lia, Ao mesmo tempo que sorvia a pequenos goles uma taça de vinho, Drusilla conservava-se no jardim, Entretida num trabalho de costura, A vigiar o pequeno Semprônios, Que, Ora apanhava flores para depositá-las num banco de mármore a seu lado, Ora se entretinha a assaltar e correr pela escada do terraço, Claudius, Que o espreitava, Aproveitou um momento em que se deteve a poucos passos dele, Para descansar, Chamou-o com um gesto e disse-lhe em tom carinhoso, Como estás cansadinho? Vem cá, Toma um gole de vinho para refrescar, O menino aproximou-se, Risonho, Pegou a taça com ambas as mãozinhas e bebeu avidamente, De um trago, Se alguém pudesse, Naquele instante, Observar o Patrício, Haveria de lhe surpreender a palidez do semblante, O sinistro fulgor dos olhos, A tremura dos lábios, A pobre criança é que nada poderia notar, Devolveu-lhe a taça fatídica e voltou às suas correrias e traquinadas pelo jardim, Naquele comenos, Sugiu-o o filo à porta do terraço, A velha criada de Virgília também se dedicara a druzir e ficar a lhe fazer companhia, Velava aciosamente pelo pequeno e tinha verdadeira afeição pela sua nobre mega patroa, Aproximando-se, Então, Anunciou que uma pobre mulher da vizinhança pedia instantemente para falar a do Zila, Vou já, Disse esta levantando-se, E tu, Semprônios, Dá boa noite ao tio e vem comigo, Hoje é tempo de tomar banho e ir deitar, Mas eu queria brincar ainda um pouquinho, Rufila, Entretanto, Pulo ao colo e o levou consigo, Sem atender as lágrimas nem protestos do Pimpolho, Acostumado a ver satisfeitos todos os caprichos e fantasias, Chegando ao grande quarto do pavilhão outrora ocupado por cais nos últimos dias da sua vida, Druzila lançou em torno um olhar desconfiado, Como, Onde está a velha Cláudia? Perdoa-me o te haver mentido, Minha boa senhora, Disse Rufila baixando a voz, Mas tudo não passou de pretexto para poder revelar-te um assunto grave que me chegou aos ouvidos, Lembra-te de Remus, Aquele menino papudo a quem certa vez socorreste que mora lá na gruta da Sibila? Pois bem, Ele teve um serviço aqui perto e aproveitou o ensejo para me vir contar que anteontem, À noite, O patrão lá esteve na caverna, O rapaz não pôde ouvir o que disseram, Mas verificou que depois da entrevista a Megera contava muitas moedas de ouro, Veio-me então a ideia de qualquer ameaça a tua vida e pensei na conveniência de passares algum tempo com Metela, Druzila empalhe e desceu e caiu trêmula numa cadeira, Obrigada pela tua dedicação, Minha fiel Rufila, Tu tens razão, Eu irei com o menino, É por ele e não por mim, Que eu temo, Contudo, Para evitar suspeitas de Claudius, Vou escrever a Metela e provocar o convite, Entretem o menino enquanto vou escrever a carta e depois expedirás um portador e tratarás dos aprestos para a viagem, Procurando dominar a emoção, Aproximou-se de um armário e retirou o necessário para escrever, Terminada a carta, Voltou para guardar o carimbo de ouro com que acelara e olhar já lacrimoso se fixou nos utensílios evocativos de tantas saudades agridoces, Eram anéis, Broxes, Medalhas usadas por Caius, A taça que lhe servira ainda na noite em que a falecera até o punhal com que Nero ferira no dia do casamento com Virgília, Absorta, Enlevada naqueles pensamentos, Deixou-se ficar até que um grito estridente freira despertar, Senhora! Acuda, Vejo que tem o menino, Sem prônios acabava de cair-lhe nos braços com os lábios entreabertos, O olhar parado, Já inconsciente, Um palor cadavérico tomava-lhe as feições e ligeiros tremores sacudiam-lhe o corpinho, Crispando as mãos, Fora de si, Ela o sacudia, Abraçava-o, Tentava reanimá-lo à força de beijos, Mas, Tudo em vão, O corpinho esfriava rapidamente, A cabecinha anelada recaía inerte, Tem calma, Minha patroa, Ele está morto, Repetia a ceva assoluçante, Os braços da patrícia afrouxaram, O corpo da criança caiu por terra, Inanimado, Morto, Exclamou, Possuída de estranha serenidade, Morto o meu filhinho adorado, A herança, O tesouro que Caius me confiou, Sim, Mas eu bem sei quem o matou, Apertou a cabeça com as mãos, Encostou-se à parede, Olhos fixos, Arregalados, A morder os lábios entre jeitos insólitos, Desordenados, Simplesmente terrificantes, Parece que uma revolução se lhe havia operado no cérebro, Súbito, Abriu o armário, Colheu o punhal fratricida e disparou correndo, Leste e tênue com sombra, Atravessou a casa e dirigiu-se ao terraço onde estava o marido, A ombreira de uma porta em colunata que dava para o jardim, Estacou por momentos, Cláudios lá permanecia sentado à mesa repleta de iguarias, É que a noite fechara aí, Para matar o tempo e a surda inquietação que o remoía, Ele mandara servir o jantar, Embora lhe minguasse o apetite, De ouvido o alerta a cada rumor que lhe chegava, Estremecia, Tentando afogar no vinho as emoções que o perseguiam, Um leve roçagar de panos chamou-lhe a atenção, Virou-se e viu a mulher parada à porta, Branca da cor do vestido, Afitá-lo com olhar feroz, Acreditou que tinha a defrontá-lo um demônio vingador, Egresso dos reinos de Plutão, Que é, Do Zila, Que me queres? Ousou dizer levantando-se, Faltaram-lhe, Porém, As pernas, A taça que empunhava espedaçou-se no ladrilho, Que me queres? Repetiu assentando-se novamente, Bandido, Assassino, Exclamou ela com voz sibilante, Enganaste-se é que pensas gozar o fruto do teu crime, Vai, Miserável, Vai juntar-te à tua vítima, Num salto de jaguar, Atirou-se a ele e, Com energia e precisão surpreendentes, Enterrou-lhe o punhal na garganta, Até o cabo, O ferido levantou-se, Deu um grito surdo, Levou a mão à boca, Gorgolejando o sangue, Cambaleou tentando alguns passos e caiu o exanime, Morto, Druzila inclinou-se para o cadáver e o examinou com olhar de fera saciada, Está morto e bem morto, Murmurou, E agora preciso arrasar também este teto maldito, Deu uma gargalhada sinistra, Tomando uma das mexas de sobre a mesa, Chegou fogo aos vestes do morto e, Seguidamente, Aos tapetes e cortinas, É preciso queimar tudo, Repetia, De repente, O riso se transformou em pavor, Oh! O Vesúvio, O vulcão, Exclamou angustiada, E chamava a caius, Druzos, O pequeno semprônios, Aqueles gritos não tardaram a repercutir em toda casa, Entretanto, Que esforços humanos poderiam dominar o incêndio, Peristilos, Colunas, Galerias ardentes, Braseadas espelhavam-se, Pela última vez, Nas águas profundas do golfo, Para que o sol da manhã não banhasse mais que um montão de escombros fumegantes, Vestígios e fomes de paredes que testemunharam tantas desgraças e tantos crimes, Um pouco afastados do braseiro, Os cervos mudos e consternados grupavam-se em torno do cadáver de Duzila, Asfixiada antes que pudessem arrabatá-la, Chá de mente, Do turbilhão de fumo, Dentro de poucas horas, Um barco se engrava às águas do golfo à força de remos, Iam levar a gripa triste nova dos trágicos eventos que, Consumando uma estranha fatalidade, Acabaram por destruir o último rebento do filho de Leto do poderoso e nobre Titus Balbus Sempronius, Epílogo, As sombras da cidade morta, Noite, A lua peneirava no ambiente a sua luz prateada, Que se estendia com a lençó na planície parda senta, Uniforme, Até a extrema do horizonte, Onde se desenhava o memento Mori, A silhueta do Vesúvio com o seu penacho de fumo palitada de cintilas, Aquela planura desolada e coalhada de farpas e blocos de lava, Sulcada de brechas profundas, Era a mortalha das duas cidades, Debaixo do lençol de pedra e cinza dormiam Herculânum e Hipopéia, Afogadas de improviso, Na plenitude da sua atividade coletiva, Pelo velho gigante Flamivo Omo, Até então considerado inofensivo, Se for dado a manos olhos ver, No fundo daquele vasto sacófago, Um espetáculo por ventura mais desolador ainda se lhe depararia, Lá veriam a cidade morta, Com as suas ruas desertas e devastadas, As casas vazias e os templos arrombados, Na treva espessa daqueles lugares lugubres erravam, Ora isolados, Ora agrupadas, Pequenas flamas oscilantes como fogos fatos, Rápidas e como que agitadas, Aquelas luzes semelhantes a falenas ignéas Soejavam sob as cúpulas das casas abandonadas e aclaravam alguma estátua ainda de pé, Quando não um montículo de cinza petrificada, Sob o qual se conservava, Para os séculos futuros, O selo do infeliz ali tão tragicamente amortalhado, Numa casa outrora ricamente ornamentada, Cheia de objetos preciosos e que havia excepcional e melhormente resistido à destruição, Um grupo numeroso de pequenas flamas esvoaçavam agitadas, Parando de quando em vez junto de um quarto, Onde se viam dois esqueletos abraçados, Para logo em seguida se deter em um corredor em que se comprimia um grupo ainda estranho, Todos aqueles fogos fatos, Brilhantes uns, Esmaecidos outros, Dirigiam-se, No seu curso oscilante, Para um porão vasto e abobadado, Cujas paredes guarnecidas de urnas funerárias testificavam a sua utilidade, Pouco a pouco, O subterrâneo se aclarou de uma luz azulada E as borboletas ígneas se transformaram em nuvens brancacentas e logo em sombras vaporosas, Atraídas reciprocamente pelas vozes da afeição ou da inimizade, Até que se congregaram junto de uma grande urna de alabastro, Na qual se recustava uma mulher de traços regulares, Com uma bela cabeleira negra, Junto dela, Desenhava-se nítida a cabeça a grisalha de um homem alto, Fisionomia enérgica, E o vulto atlético de um rapaz de olhos negros e brilhantes, Em torno dos três comprimiam-se os atores do drama terreno, Que parecia encerrado com a morte, Mas cujo desdobramento, Aí deles, Devia projetar-se por séculos futuros, A reclamar de cada qual, Inexoravelmente, Benefício por benefício e sofrimento por sofrimento, Todos aqueles semblantes espelhavam tristeza, Remorso, Amarguras, Oh! Meus queridos pais, Exprimiu o pensamento de Caius Lucílius, Que terríveis angústias laceram o espírito do homem quando, De olhos abertos, Ele sonda as suas encarnações passadas, Quantas faltas, Quantos erros se poderiam evitar, E quantas ocasiões se pedem de praticar o bem e adquirir amigos, Eu sofro, Suspirou Lívia, Por haver repelido, Com seu meu orgulho, Os filhos da minha rival, E agora Nero e Sempronha me vêm lançar em rosto, Asfixiando-me com seu ódio, O fim miserável que tiveram, Participo do teu sofrimento, Lívia, Obtemperou Sempronhos baixando a cabeça acabronhado, Cego de egoísmo, Escorra-se para longe do lar e do coração, Os seres a mim confiados para os fazer progredir, Não quis compreender que o amor se pode dilatar infinitamente, Sem nunca se exaurir, Também tu, Caius, Terias sofrido menos se eu me houver mostrado o equânime para com todos os meus filhos, Foi a minha austera preferência que te criou três inimigos, Que agora me perseguem com o seu ódio, Só que pude compreender que, Em tornar-me cristão, Iria adquirir um grande benefício, Qual o de aliviar os derradeiros momentos da vida terrena, Mas também compreendi que essa conversão por si só não bastava para escoimar-me dos meus crimes, As máximas sublimes do cristianismo proclamadas em nome do divino missionário para lembrar aos homens as leis da caridade, Esses preceitos sublimes, Já os conhecia do mundo espiritual, Mas, Endurecido e rebelde, Repelia-os por incômodos, Agora, Desiludido com a morte, Vejo que não basta batizar o corpo e o que importa é retemperar o espírito na humildade e na oração, Afim de poder exemplificar em atos os mandamentos de Jesus, Ah! Filho querido, Quão pouco a alma humana embotada na carne, Orgulhosa do seu terrenal asilo, Compreende a finalidade da vida, Ao invés de lutar contra as paixões e arrastamentos da materialidade, Ela supõe que um simples arrependimento de boca mendaz, Perjura, Blasfema, Basta para torná-la pura, E que uma criatura farta de gozos, Embora já incapaz de pecar, Possa resgatar faltas repetindo ensinamentos que jamais praticou, Terrível despertar aqui, Onde vemos o caminho a percorrer, O formidável trabalho a realizar para nos domarmos e podermos retomar novo corpo, Como legítimos discípulos de Jesus, Compreendo-te, Meu Pai, Mas deixa que me acuse de maior culpa, Visto que, Convertido por minha livre e espontânea vontade, Nem sequer tive o desejo de lutar a prol da minha nova fé e cheguei mesmo a renegá-la, Covardemente, Logo que me vi na iminência de comprometer interesses humanos, Nesse instante, Uma viva claridade inundou o subterrâneo com a irradiação de uma figura de suavíssima beleza, O olhar sereno daquela entidade superior fixou-se piedoso no grupo penitente, A fé no misericordioso Criador do Universo, Parecia dizer em pensamento, Não está num altar em que se deva imular a carne de seus adeptos, Nem é oferecendo o corpo à morte e a torturas inúteis que a Deus se glorifica, É só mediante provas rudes, Emporfiadas lutas, Que as almas adquirem a força de corresponder, Por atos concretos ao bem, Ao belo, Ao verdadeiro, Mas essa grande força, Que é a emanação do próprio Deus, Não se manifesta nem pode ser mesquinha e parcial, Qual a entendem os homens? Ela pesa o espírito, Não há letra, E é por isso, Meu filho, Que tua abjuração diante dos homens ser-te-á relevada, É que os preceitos de Jesus estavam no teu íntimo, Visto haveres perdoado aquele que atentou contra a tua vida, Bem como socorrestes-te a pobre mãe do salteador da tua honra, Todas as religiões prescrevem fazer o bem e evitar o mal, Pelo que são todas iguais à face de Deus, Assim, Quaisquer que sejam os credos, Seus prosélitos se farão igualmente amados do Divino Mestre, Desde que lhe cumpram o essencial preceito, Mas, Não é apenas isso que vos venho dizer, Ó, Pobres espíritos vacilantes e perturbados, Afim de vos fortalecer e sustentar na rua de ascensão, Estou autorizado a vos desvendar um futuro ainda longínquo no ambiente terreno, Tempo virá, No qual a religião de amor pregada por Jesus, Visando a nobilitar a triste humanidade, Perderá a sua influência eficiente, Descobertas científicas e desvendadoras de parcelas da sabedoria infinita, Orgulharão os homens a ponto de negarem tudo que não possam pesar e medir na craveira dos seus instrumentos e processos de investigação, Deus não passará de hipótese absurda ou ilusão quimérica, Se asquearão da fé e, Como derivativo lógico e inevitável de tais princípios, Verdadeiros anjos decaídos, Estutos e presunçosos, Chegarão até a revolta contra o Criador e Pai, A humanidade se animalizará, Então, Quebrará todos os freios e, Nessa corrida cega de gozos a qualquer preço, O vício se alternará em virtude, A maldade reinará soberano e milhões de inteligências, Privadas do senso moral, Estrebucharão e procurarão no suicídio um remédio para a vacuidade que as tortura, Quem quer que nesses evos ainda conceve noções do bem, Há de tremer e mandar seu brado de angústia ao Criador, Jamais surdo a uma prece sincera, Mas, Como nessas almazens ceguecidas pelo orgulho, Esterilizadas pelo egoísmo, Nenhuma palavra pode frutificar, O Eterno em sua clemência dirá aos seus servos, Baixai, Misturai-vos com os vossos irmãos encarnados, Provaliza a sobrevivência, A imortalidade, A cadeia engendrada pelo mal e poupai-lhe, De Sarte, Um demorado arrependimento mediante tremendas expiações, A essa palavra de ordem, Falangias se abalarão do invisível e a terra se coalhará de missionários obscuros, Que, Por suas faculdades, Permitirão aos desencarnados manifestarem seus homens, Deixando-se controlar de todos os modos, E, Então, Uma luta encarniçada se empenhará entre o septicismo presunçoso e a verdade que não mais poderá ser abafada, Deveis visualizar, Desde já, Essa época de grandes lutas intelectuais, Preparando-vos para atravessá-la em etapas sucessivas, Se, A esse tempo, Tiverdes adquirido a força para o bom combate, Ou seja, O domínio das próprias paixões, Afim de corresponder ao ataque do adversário, Que não mais vos queimará o corpo e mas adeus será-vos a alma, Grande será a vossa recompensa e podereis, Quem sabe, Deixar este calabouço da terra para ascender-des a uma esfera melhor, Sonhai com esse futuro, Caros irmãos atônitos, E trabalhai, Pois áspero será o embate e, Aí de vós, Muitos serão os chamados e poucos os escolhidos, Lançando sobre os espíritos ali reunidos um efluvio vivificante, A entidade luminosa projetou-se no vácuo, Sua presença traíra, Contudo, Numerosos ouvintes, Que ali se comprimiam, Amigos e inimigos, Sacudidos pelos mais disparaços sentimentos, As entidades mais odientas entreolharam-se mudas, O desejo de progredir, De não faltar a parada dos soldados da verdade, E adquirir o prometido galardão, A todos animava, Mas nenhum se iludia quanto aos tropeços da tarefa, Amar os que me repudiaram, Não mais invejar Caius, Perdoar a Cláudios a sua doblez covarde, Poderei fazê-lo jamais? Exclamava Nero, Vibrando, Dilatando-se por momentos num círculo de fogo, O perispírito de Metela flutuava diante de uma sombra negra, Da qual jorravam flamas espessas, Fumosas, Características de paixões rasteiras e violentas, Eras tu, Então, Sálius, Que o meu instinto farejou no invólucro de Flavius, Oh, Ser odiento que, Em tantas etapas, Me arrastaste ao crime, Como poderei amar-te, Perdoar-te, Trocar contigo o mal pelo bem, Esforço extremo que sua perspectiva da perfeição permite conceber, Mas, Terás de o fazer se quiser desalcandorar-te nas primeiras filas que imaginas únicas dignas de ti, Satirizou, Gargalhando, O espírito de Sálius, E a sombra de Tibério trovejeou surdamente, E de domar-te, As de amar-me Virgília, Nunca, Respondeu esta, Sofrerei tudo, E de progredir, Mas nunca, Nunca me aproximarei de ti, E enquanto apodreceres ligado a Foebe, Cujos instintos ignobesão de reter-te no muladar do vício, Eu subirei, Eu lutarei pela boa causa, Unida aos que me são caros, A agitação propagava-se entre os culpados, Uns procuravam reconciliar-se, Outros se prometiam vinditas implacáveis, O turbilhão potente de uma vontade superior fez cessar a querela e, Como se fossem flocos de névoa, Levíssimos, Todos foram suspensos, Arrastados e dispersos no espaço, A fim de se prepararem pelo jejum e pela prece, Para novas encarnações, O tempo, E se nada tão longo para o homem quanto incomputável para o espírito, Havia adobado séculos na sua impassibilidade imutável, Insensivelmente, Mais de dezessete séculos haviam transcorrido, A caírem com algotículas fugitivas no bojo e ante da eternidade, Onde os bilhões de bilhões de pérolas semelhantes nada representam, Na trama desses séculos se haviam escoado muitas existências, Os espíritos, Cuja história descrevemos, Tinham lutado, Pecado, Espiado, Uns se tornaram virtuosos e sábios, Outros permaneceram estacionários, Chegaram, Enfim, O momento decisivo predito pelo espírito superior nos subterrâneos de Herculânum, Ia começar a grande pugna do plano espiritual contra o ateísmo presunçoso, Antes de reencarnar, Aqueles que primeiramente deveriam fazê-lo, Procuraram reunir-se, Graves, Concentrados, Evocaram o passado e olhavam ansiosos para o futuro, Sairiam vitoriosos das provas que os aguardavam, Soleníssimo instante, Aquele, O deslocamento das massas inteligentes ia graduar uns e rebaixar outros, Retardatários, A mundos inferiores, Onde se prestariam a instrutores de humanidades mais incipientes, Entre aqueles grupos numerosos encontrava-se Semprônios, Que, Antes de encarnar, Se despedia de Caius Lucilius, Temo, Repetia, Deixar-me empolgar ainda uma vez pelos interesses de ordem material, De vez que eu me vou novamente ligar a Lívia, Mas, Tendo por filhos os seres que conheces, E poderão eles amar-nos como lhes cumpre, E saberemos nós, Por nossa vez, Afeiçoá-los a nós mediante profundo afeto que nos identifique e escureça o passado, E Nero, De novo meu filho, Poderei mantê-lo e conduzi-lo na senda do bem, Prometi-lhe apoio e penso que desta vez ele encontrará o coração e os braços de pai, Respondeu Caius, Coragem, Meu velho e fiel amigo, Hás de cumprir o teu dever, Visto que Nero também cuidou de melhorar se está possuído das melhores intenções, Eis que surge o espírito de Nero, Também aflito e agitado, Oh, Caius, Reconheço agora, De bom grado, A tua superioridade, Quero lutar valorosamente pela nova fé, O que me permitirá aproximar-me de ti, Ajuda-me para não falir, Para não experimentar pela beleza da tua alma aquele velho ódio que me inspiravam os teus dotes físicos, Eu vejo, Eu sinto que o teu perdão é sincero, Mas, Ainda assim, Posso tropeçar e, Se me faltar a flama que me aclare o caminho, Então, Está visto, Rolarei no abismo de uma existência inútil, Pois, Em mentindo a própria consciência, Só poderei ser um falso sacerdote no ofício do bem e da verdade, Meu irmão, Lembra-te de que a minha voz só pode ser ouvida sutilmente, Fracamente, E que, Por outro lado, As paixões humanas hão de rugir no teu âmago, Mas, Tanto quanto me seja possível, Ajuda-te e, Procurarei esclarecer tua alma, Teu pai, A quem deveras levar a verdade pela crença espírita, Também te será na terra um sustentáculo, Bem o sei, Não obstante, Tremo, Mas, Se eu vacilar, Se me deixar sugestionar por inspirações pérfidas, Se, Obliterado pela carne, Assediado por inimigos visíveis e invisíveis, Olha que Cláudios vai encarnar a meu lado, Não me mantiver o filme e me afastar da luz, Quem, A não ter tu, Caius, Poderá auxiliar-me, Ao demais, Aquele a quem me cumpre e oferecer a salvação, Esse, Precinto, Há de amparar-te, Disse Semprônios com vivacidade, Oh, Replicou Nero já tomado de forte agitação, Teu espírito inflexível, De antes quebrar que torcer, Não encontrará, Talvez, Brecha em meu coração, Serás capaz de recrutar mendigos da rua para beneficiá-los, Mas ao mendigo espiritual que te será filho, Hás de o entregar a si mesmo em sua luta moral e lhe dirás possivelmente, Assim o quiseste, Atirar-me-ás, Ainda uma vez, Com o teu ouro, Ao invés de me dispensares indulgente, Aterna ou afeição, Serás capaz de sustentar o filho pródigo nos seus desfalecimentos, Repelido dos homens por mim ofendidos, Amar-me-ás bastante para reconduzir-me a senda da verdade? Não, Sem dúvida, Pois eu prevejo que o nosso ódio se reacenderá para asfixiar todos os bons sentimentos e as aspirações generosas que também havemos de acalentar, Mas ao menos tu, Caius, Não te apartarás de mim? O remoto convertido de Pai João suspirou profundamente, Acreditas fácil a minha tarefa? Estás vendo esta falange de espíritos que, Gradualmente, Vão encarnar para progredir, Desbravando o terreno para a germinação das verdades espíritas, Entre essa massa, Quantos se detestam entre si? Quantas inteligências acanhadas, Presunçosas, Invejosas, Pois bem, Em consequência mesmo da pesada missão que pedi, Todos esses seres de mim se aproximarão para solicitar conselhos, Auxílio moral em suma, Cegos na carne, Eles não me conhecerão, Mas eu os reconhecerei através da máscara carnal, Com todos os vícios e falhas, Ingratidões e covardias com que haverão de retribuir o meu devotamento, E nessa luta enervante, Com a incredulidade jactanciosa, Eivada de torpesas humanas, A mim só me cabe ser calmo, Indulgente, E coanime como a Própria verdade a proclamar, Ei de ser o amigo, O conselheiro, O consolador de todos os contos para mim apelarem, Sejam amigos ou inimigos, A todos servindo como operário milimo, E ainda que certo de ter a calúnia e a traição por exclusiva recompensa, Repito, Essa tarefa será rude, Perigosa mesmo para o meu temperamento arrebatado, Trata pois, Amigo, De não agravá-la mais ainda, De resto, Meu irmão, Seja qual for o futuro, E mesmo que, Estimulado por velhas hostilidades, Te venhas a separar de mim e do grupo de minha direção, Não consideres uma tal deserção como decisiva para a tua fé, O homem pode a qualquer tempo tropeçar e cair, Mas tende sempre a levantar-se e atingir a verdade no outro rumo, Deus está em tudo e por toda parte e não são os homens, Em si e por si, Que fazem o espiritismo, Mas a sua convicção e os seus atos, Lembra-te de que, Divorciados na terra, Acabamos sempre reencontrando-nos aqui, Da falange em preparo de encarnação, Destacou-se numeroso o grupo que rodeava o espírito de Caius, A suplicar-lhe amparo, Tendo em vista fraquezas e quedas pretéritas, Nesse grupo viam-se Claudius, Túlia, Tibério, Daphneia e muitos outros, O fogo divino da caridade, O desejo de reparar passados erros, Melhorando os seus semelhantes, Repletou de luz a alma ardente e generosa do que fora Caius Lucilius, Sim! Quero perdoar a todos vós os sofrimentos que me infligiram, Elevando bem alto a flama da verdade, Comprimindo ao peito a cruz, Símbolo de eternidade e redenção, Quero ensinar a todos o bem, Abrir-lhes os olhos para as faltas cometidas, Mostrar o caminho da perfeição, Pela palavra, Pela pena e pelos atos, E de provar-vos a existência do alentúmulo E convencer-vos da imortalidade da alma, Trabalhar e sem descanso para desprevar e aclarar a vossa trilha, Todos os que se achegarem a Rochester, Encontrarão nele um auxílio, Uma conselheiro infatigável, Sejam amigos ou inimigos, Quanto a ti, Daphne, Preciso dizer-te algumas palavras em particular, Todas as tuas encarnações não têm sido mais que uma trama de ignomíneas, De sensualidade, De porfiadas teimosias, Encarnando sucessivamente a Demés, Daphne, Cur, Sempre te revelaste ingrata, Desleal, Perjura para comigo, E, Contudo, Afeição que me inspiraste não se esgotou ainda, Considero-te, Pois, Contrapeso da bagagem de perfidia, Ingratidão e ódio que me incumbe carregar por toda parte, Sabes que os espíritos elevados, Que foram juízes da tua última encarnação, Houveram por bem e importe uma vida de miséria e humilhações, Eu tive pena de ti, Retirei-te do charco, Ofereci-me para ser o teu fiador e, Graças a isto, Obtive condições de vida que, Se me fores fiel, Farte-ão progredir sem tantos sofrimentos, Toma, Pois, Mais sentido agora, Se ainda uma vez traíres minha confiança e complicares a tarefa, Abandonar-te-ei definitivamente aos teus inimigos e, Portanto, Há uma justa expiação que, Por sua maior dureza, Possa vencer tuas más paixões, Assumindo a responsabilidade do teu progresso e convicto de que só o sofrimento e a desdita poder te andam mar, Velarei por ti, Tenaz quanto tens sido na ingratidão e na maldade, E de o sernaização das tuas provas expiatórias, Não te pouparei lágrimas nem dores morais que te purifiquem, Reflete, Portanto, Enquanto é tempo, Se te sentes fraca, Desiste desta encarnação e vá preparar-te melhor para outra, Que os teus juízes hão de apontar-te. O espírito de Daphne agitou-se inquieto, Juro-te amor, Fidelidade e obediência em tudo, Murmurou, Mas sem deixar de pensar, Com a rapidez de um relâmpago, Que sempre fora preferível poder esquivar-se, No momento, Para ter vida folgada sob a égide de um protetor cuja eficiência e bondade O verá já experimentado tantas vezes, Nos tempos propiciatórios ao advento do espiritismo, Seria mesmo da maior conveniência ligar-se à fortuna, Tornar-se assim uma espécie de alfenim privilegiado de um espírito poderoso qual Rochester, Por sua energia e desenvolvimento intelectual, E cujo trabalho poderia mesmo produzir aquele metal fascinante que ela, Daphne, Em todas as etapas terrenas que se habituar a esbanjar, E, Ainda que fraquejasse e viesse atrair a confiança de Rochester, Não lhe tinha ele já perdoado cem vezes os mais torpes perjúrios, Poderia contar com a sua indefectiva indulgência, Como todo espírito atrasado e covarde, Daphne era incapaz de sondar uma alma qual a do seu protetor, Para lhe avaliar os limites da paciência e, No ardor das suas conjeturas, Não se precatava de que a inteligência superior está a valer-lhe o pensamento, Estás enganado e desta feita terás de liquidar contas com o hoteleiro, Respondeu-lhe Caius, Ou Rochester, Como queiramos chamar-lhe, Se me traires, Terei a punir mais que uma ofensa pessoal, Encarregue-me de velar por tua evolução e de reconduzir-te, Regenerada, A presença dos teus juízes, Definitivamente convicto de seres um dos tais alunos a quem não aproveitam métodos de brandura, Não vacilarei em tornar-me o rispe do mentor que reclamas, E depois de trocar com sempre o ônibus um derradeiro pensamento simpático, Ele levou-se, Desapareceu no espaço, Mais de meio século se computara na Terra após a reunião astral que acabamos de descrever, Encarnados achavam-se já quase todos aqueles espíritos convocados ao testemunho de solidariedade, Consequente às resoluções já tomadas, Chegara também para Caius Lucílius a hora de cumprir sua missão de trabalho e abnegação, Seguido de uma pléiade de amigos devotados, Mas também de inimigos indefesos, Baixou-lhe das regiões infinitas, Morada dos Libertos, Afim de iniciar apesar da tarefa na espessa atmosfera terrena, Densos, avermelhados fluidos sucados de fagulhas elétricas envolveram-no como que num globo ígneo, Era o material planetário destinado a religá-lo aos seus médiums e ao ambiente material em que o deveria operar, A seu lado flutuava um espírito, Cuja diafaniedade luminosa atestava a mais alta hierarquia moral, Não é verdade, Sábio e valoroso mestre, Que me age amparar na pesada tarefa, Bem sei que faltas e quedas me cumprem voluntariamente resgatar, E no entanto, A última hora, Sinto-me acovardado, Exitente, Temeroso, Encoraje-me, Mestre, Terei a paciência de conservar-me fiel ao ar alto da verdade entre homens presunçosos, Pérfidos, Galvanizados na incredulidade por força dos gozos materiais, Oh! Se eu pudesse ser poeta, Escrever com caracteres de fogo os dramas do passado, Esclarecer os encanados sobre a vida de além túmulo, Então, Penso, Nada macularia a limpidez da minha obra, Ligado, Porém, Aos homens, Envolvido em suas lutas, Interesses e ignomínias, Não me deixarei assomar e apaixonar pelos pendores do meu espírito arrebatado, Ao ponto de odiar e castigar como já me há sucedido, Agora, Padre Menofis, Eu penso muitas vezes que, Quando eu encarnava a personalidade de Mernéftá, Tu me dizias constantemente que todo homem que atrofia e rebaixa, Mediante uma existência materialista, O princípio divino que o distingue, Pode ser que parado ao animal, Não vemos, Na época atual, Milhares de criaturas que, Pervertidas no ateísmo, Cegadas por um orgulho ridículo, Hávidas de furtura e gozos, Levam existência instintiva de irracionais, A esses, Como conquistá-los, Como encontrar a pista de suas almas, Tu mesmo, Tu, Valoroso centurião que não há muito foste, Allan Kardec, Tu que na última encarnação te devotaste, A fundação de uma doutrina que esclarece e consola a humanidade, Quantos de sabores não amargas-te, Não te importes, Meu catecumino de antanho, A tarefa que ora empreendes é pesada, Mas também assás nobre e bela para lhe devotares todas as energias do teu espírito resoluto e operoso, Trabalhar na grande obra da regeneração da humanidade demonstrando-lhe, Com provas inconcursas, A imortalidade e a responsabilidade do ser pensante, Emissão digna de todo espírito generoso, Pensa nisso, Meu amigo, E encontrarás energias para dominar os teus ímpetos violentos, E a tua palavra tocará e abrandará os corações endurecidos na carne, Precisarei assegurar-te o meu concurso, Não, Todavia, Esperam-te muitas decepções, Muitas deserções que, Seja dito, Não deverão desanimar-te, Pois toda obra que se processa no meio humano é frágil e sujeita a mil vicissitudes, Que importa, O eterno e o verdadeiro acabam sempre por triunfar, Vê a minha obra terrestre, Na qual operei com toda a prevenência e discernimento possíveis, Por dar-lhe bases sólidas, Entrosadas na verdade, Pois bem, Desde que desencarnei, E muito pouco tempo há, Quantos negadores, Detatores e acusadores não têm surgido, Que pretendem refazer, Emendar, Melhorar e até trocar os princípios dessa obra, Desanimo-me e entristeço com isso, Não, Não, Porque, Naqueles pontos em que, Porventura e malgrado minha boa vontade, O ver errado como homem, A verdade ressaltará, A todo tempo, E o que é verdadeiro e eterno permanecerá inexpugnável, Superior a todos os ataques, Vai, Pois, Amigo, Vai trabalhar também, Sem precipitações nem desfalecimentos, Vai continuar e complementar a minha obra, A proporção que discorria, Uma luz mais e mais intensa, Reflexo de resoluções generosas, Banhava o perispírito de Caes Lucílius, Sim, Como sempre, Tens razão, Trabalharei, Farei por dominar-me, Beneficiar a humanidade, Continuar a tua obra, Votar-me-ei a propagar a tua doutrina em toda a sua genuinidade, Com todas as forças de minha alma e recursos de inteligência, Combater-ei sem tréguas pelos postulados de verdade que proclamaste, E o Criador de todas as coisas há de amparar-me e bem dizer os meus esforços e mágoas, Um jato de fogo jorrou dos dois espíritos e sintou-os num abraço cordial, Depois, O espírito de Kardec ascendeu aos paramos infinitos, Audiolivro realizado pelo canal, Surya Shandji Audiobook, Sempre animado daquele generoso entusiasmo que acabara de experimentar, Caius Lucilius, Rochester, Continuava, Com os seus companheiros, A aproximar-se da terra, Bem depressa divisou uma grande cidade cujas ruas e casas estavam cobertas por um lençol de neve, Lançou, Então, No espaço, Filetes luminosos que o atraíam e ligavam mais a criaturas que mal podiam suspeitar da sua presença invisível, Parou, Por fim, Diante de vasto, Edifício em cuja portada se via uma águia de bronze, De asas abertas, A valer por símbolo de proteção os que ali se abrigavam para o estudo e desenvolvimento do progresso, Lançando em torno um olhar melancólico, O visitante espiritual penetrou um salão parcamente iluminado, Em linha de leitos paralelos, Dormiam jovens criaturas inteiramente despreocupadas, Era véspera de ano novo, Os asilados procuravam ler a sorte, Tão curiosas sempre para os mortais, Justamente porque a desconhecem, O lugar diante do espelho estava, Naquele momento, Ocupado por uma rapariga nova, Rosada, De traços infantis, Cujos cabelos castanhos lhe caíam onde antes sobre as espáduas nuas, Os olhos grandes, Azuis, De estranho brilho, Irradiavam esperança, Um ingênuo otimismo da humanidade e da vida, Mas, No mesmo instante, Um jato de fogo lhe penetrou o corpo, Flechando-lhe o coração, Ela estremeceu, Seu olhar nublou-se e, Pálida, Comprimiu o seio com as mãos, O pressentimento das provas que aquele favor do céu havia de acarretar, Feila dar um profundo suspiro, O espírito acabava de ligar-se ao seu médium e dar-lhe, Simultaneamente, A intuição do despeito, Do ódio e do ciúme que o seu trabalho haveria de suscitar entre os homens, Enleada, Constringida pelo anel de fogo, A moça levantou-se mal disposta e atirou-se na cama, Rochester projetou sobre ela uma torrente de fluidos e logo o seu torpor se transformou em sono reparador, Descansa, Filha, Até o momento em que devamos abrir a luta pela verdade, Assim me seja possível tornar-te calma, Corajosa, Indulgente, Visto que a vida atual é um campo de batalha cujas consequências só na morte se podem avaliar, Isto murmurou, Enquanto se alçava ao espaço, Obsecrando em prece ardente, Deus Todo-Poderoso, Ampara-me, Sustenta-me na tarefa que me impus, Rochester, Fim, É assim, O H Video da M้ É acom girda, entscheidência, Exêpt, Excerpt, Eoms mesmos é ul Brotheriro, Agora, Excerpt, Excerpt, Excerpt 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 E aí